Pronto, a gravação está iniciada, então mais uma vez eu vou dar bom dia a todas e a todos, sobretudo aquelas pessoas que estão participando dos nossos mini cursos pela primeira vez, eu espero que vocês gostem. Como eu falei agora há pouco, no momento do intervalo eu vou dar as informações mais burocráticas a respeito de certificado, a respeito também das outras atividades que a gente promove. Muitas pessoas estão vindo pela primeira vez, então há muitas dúvidas em relação ao que são esses mini cursos, quais tipos de atividades a gente promove, então para que a gente não perca tempo no início da aula, eu vou passar essas informações durante o intervalo, tá bom? Não se preocupe, não se desespere. A gente vai ter um intervalo ali de cerca de 20, 25 minutos e aí eu vou aproveitar o finalzinho dele para passar essas informações. Então, indo direto ao que interessa, a nossa convidada de hoje e também na semana que vem, que eu tenho o prazer de apresentar, é a professora Cecília Quirente. A professora Cecília realizou seus estudos iniciais em Física, tanto em nível de graduação quanto em nível de doutorado, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, da USP. Com a conclusão do doutorado, a professora Cecília esteve durante cerca de dois anos numa pesquisa de pós-doutorado, no Instituto Max Planck para Física Gravitacional, que fica na Alemanha. De volta ao Brasil, desde 2009, ela é professora da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Nesse momento, porém, e na verdade desde o ano passado, ela se encontra nos Estados Unidos, mais precisamente trabalhando como pesquisadora na NASA, no World Space Flight Center. Então, da mesma forma que nós tivemos até a semana passada, o professor Pedro conduzindo um minicurso sobre relatividade diretamente do Canadá, hoje e na semana que vem, nós vamos contar com a presença da professora Cecília conduzindo o curso diretamente nos Estados Unidos. Então, Cecília, mais uma vez, agradeço vivamente por você estar conosco novamente, é sempre um prazer. A palavra fica com você, eu vou estar aqui a qualquer momento, você pode se referir a mim, que eu estou aqui para ajudar. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal, bom curso. Bom, obrigada, Lucas, pelo convite. A gente não trabalha de sábado toda semana, mas não dá para recusar o convite para participar dos cursos tão legais que o IFT organiza. Então, obrigada mesmo pelo convite e pela organização. Pessoal, deixa eu só organizar aqui direitinho, colocar os slides para vocês verem, ver que está tudo funcionando com os slides. Tudo perfeito. Você está vendo os slides em tela cheia? Sim. Está vendo o meu mouse? Vendo o mouse também. Está ok. E o slide vai para frente e vai para trás? Ok, perfeito. Então, deixa eu só organizar aqui. Está certo. Bom, então... Acho que estamos com tudo pronto. Pessoal, obrigado a todos os alunos que resolveram madrugar no sábado de manhã para vir participar do curso. Eu espero que seja legal para vocês. Vai ter várias coisas diferentes para a gente fazer juntos, então eu espero que todo mundo consiga participar. E eu já vou explicar como que vai funcionar. Mas primeiro vamos dar uma ideia um pouquinho geral do que nós vamos fazer. a ideia é fazer um curso de astrofísica, um curso inicial de astrofísica, está certo? Então, a primeira parte apresentando quem sou eu. O Lucas já me apresentou para vocês. Então, aqui eu estou só mostrando um pouquinho no mapa por onde que eu andei na minha carreira até agora. Começando em São Paulo, na USP, daí indo para a Alemanha fazer pós-doc, daí voltando para São Paulo para ser professora em Santo André. e agora eu estou aqui na NASA, nos Estados Unidos. E se vocês querem saber, é muito legal trabalhar na NASA? É muito, muito legal trabalhar na NASA. Então, se vocês quiserem, podem fazer perguntas depois. A estrutura da nossa aula, então, para vocês ficarem de olho, tem algumas coisas diferentes que vão estar acontecendo. O Lucas colocou o link para vocês no chat, para vocês colocarem as perguntas no slide, está certo? E, periodicamente, eu vou lá no slide e eu vou ver as perguntas de vocês e eu vou responder as perguntas. Eu só não vou estar respondendo perguntas o tempo todo, porque vocês são muitos, está certo? Então, a gente vai condensar uns períodos de perguntas. No meio da aula, a gente vai ver as perguntas relacionadas ao material e, no final, a gente vai ver as perguntas mais gerais também, está certo? De vez em quando, a gente vai ter uma enquete com alternativas para vocês votarem. De vez em quando, a gente vai ter uma pergunta para discussão que todo mundo pode dar um palpite, certo? Se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão no Zoom e abrir o microfone para dar a sua resposta. Ou, quem quiser também, pode só escrever a resposta no chat que eu vou estar lendo. E a gente vai ter também umas discussões em grupos. Vou falar mais disso mais para frente. Vou dar uma pergunta mais desafiadora para vocês tentarem responder em grupos e, daí, depois, vocês vão dizer qual que é a resposta de vocês, qual foi a conclusão que o grupo chegou. Por enquanto, tudo bem? Sim? Sim? Todo mundo está ouvindo? Está vendo os slides? Está tudo funcionando? Sim, tudo certo. Tá legal. Obrigada, Bruna. Ok. Então, vamos começar partindo para o material mesmo. A primeira coisa, aliás, foi até uma dica que o Lucas passou para mim, dizer que vocês teriam interesse de saber o que é astrofísica, porque a gente trabalha com isso, não passa pela cabeça que pode ter essa dúvida, né? Por exemplo, eu tenho astronomia, astronomia, eu tenho física, eu tenho astrofísica, eu tenho astronomia, eu tenho cosmologia, qual que é a diferença entre todas essas coisas? Então, em primeiro lugar, astrofísica, obviamente, o nome é formado de astronomia mais física, então eu vou usar os conceitos mais gerais de física para entender os objetos astronômicos. E qual que é a diferença disso para astronomia, por exemplo? Na astronomia é onde os astrônomos estão fazendo as medições, certo? Eles estão medindo as posições, as distâncias, a composição desses objetos, eles estão tomando todas essas medidas para a gente saber o que existe no universo. Na astrofísica, eu vou combinar essas medidas com os meus conhecimentos de física, e eu vou tentar entender as relações entre eles e os processos que acontecem com esses objetos. E na cosmologia, eu vou estar interessada em estudar a origem, a evolução e o destino final do universo em larga escala, certo? Então, aí, apesar de eu usar objetos como estrelas e buracos negros para fazer cosmologia, eu não estou interessada nesses objetos em si, mas no que eles podem trazer para mim de informação a respeito do universo em larga escala. Então, isso daí, para ter um pouco de noção de como essas coisas se dividem, como que elas se separam, tá certo? E aqui, a gente vai fazer esse caminho, mais ou menos assim, por tópicos da astrofísica, e, como vocês viram no título do curso, a gente vai fazer esse caminho, não o caminho completo, porque ele é muito comprido, e a gente vai tomando uns atalhos aqui e ali para aprender mais a respeito de buracos negros ao longo dessas duas aulas. Espero que vocês gostem da primeira aula e que vocês voltem para a segunda aula, porque as duas vão fazer parte desse curso completo. Ok. Então, eu começo aqui com uma questão de discussão geral. Quem quiser pode colocar uma resposta no chat ou pode abrir o microfone. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Por que a Terra não cai no Sol? Eu tenho aqui uma figurinha do Newton, maçã está caindo na cabeça dele, isso é a força da gravidade. A gente sabe que a Terra gira em volta do Sol por causa da força da gravidade, mas, e aí, por que ela não cai? Então, eu estou vendo que tem umas sugestões aparecendo no chat, porque Deus não quer, é uma boa sugestão, mas talvez a gente possa ter outras. Estão falando de órbita, órbita estável, estão falando de velocidade, bastante gente falando de velocidade, falando da atração entre o Sol e a Terra, força centrípeta, mais velocidade orbital. Ok. Então, o pessoal está sabendo responder aqui a minha pergunta, certo? Legal. Então, vamos ver. Colocando aí junto essas coisas que vocês estão respondendo, tem alguém respondendo não sei, é uma boa resposta, certo? Se eu não sei, eu vou tentar aprender por que isso acontece. Então, vamos ver. Primeira coisa, pegadinha, né? Quem disse que a Terra não cai no Sol? Na verdade, na órbita da Terra, ao redor do Sol, ela está caindo o tempo todo. Só que ela não está caindo radialmente em direção ao Sol. Ela está caindo em volta do Sol. A força de atração gravitacional do Sol na Terra vai mudando a direção da velocidade da Terra. E muita gente estava falando disso, né? A velocidade da Terra, a velocidade de translação, a componente tangencial da velocidade da Terra ao redor da órbita. E o que mais que acontece? Vocês provavelmente, mas não tenho certeza, já viram no ensino médio a noção de momento angular. A gente tem a noção de momento linear, que é a massa, a velocidade, e a gente tem a noção de momento angular. Então, eu tenho a lei de Newton para a translação, F igual a MA, e eu tenho a lei de Newton para a rotação, que usa os conceitos de torque e de momento angular. Ao longo dessa trajetória da Terra ao redor do Sol, o momento angular é conservado. E isso também me indica que a Terra não pode cair. A Terra vai ficar girando. Tem alguém que falou aí no chat que é como uma queda perpétua, sim, ela está permanentemente caindo ao redor do Sol. Pessoal, muito obrigada aí pela colaboração, pela participação na nossa primeira pergunta para discussão. Então, vamos continuando. Então, falar mais a respeito de órbitas, falar mais a respeito de gravidade. Vamos passar muito rapidinho por essa parte histórica, certo? Mas vocês provavelmente já ouviram falar que Aristóteles acreditava que objetos mais pesados caíam mais rápido do que objetos mais leves. E isso daí, lá na época da Grécia Antiga. E essa noção perdurou durante muito tempo. Daí a gente passa vários séculos, chega na Itália com Galileu, onde ele começa a entender essas coisas diferentemente. Então, eu tenho aqui uma figurinha da Torre de Pisa, para ilustrar o famoso experimento que, provavelmente, nunca aconteceu de verdade, lenda urbana, que Galileu subiu na torre e deixou cair duas balas de canhão de pesos diferentes para ver que elas caíam ao mesmo tempo. Na verdade, o que provavelmente aconteceu foi que um rival do Galileu fez esse experimento e mostrou que elas caíam com velocidades diferentes mesmo. E por que isso acontece? Porque não só eu vou ter a força da gravidade, mas no caso real, eu também tenho a força de resistência do ar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz experimentos físicos, porque a física, na realidade, tem, talvez, mais efeitos do que aqueles que a gente gostaria de examinar. Mas a ideia do Galileu está correta. Se eu tenho a força da gravidade, e experimentos que o Galileu provavelmente fez, não foram derrubando as duas bolas, mas foram medindo o tempo que elas levavam para descer ao longo de um plano inclinado. Bom, daí, mais ou menos ao mesmo tempo, se vocês olharem aqui as datas, Galileu e Kepler foram contemporâneos. E Kepler quem era? Era o astrônomo, certo? Kepler foi o astrônomo que fez as medidas mais precisas que existiam na época de órbitas dos planetas no Sistema Solar. E daí, pegando o que esses dois aqui fizeram, a gente tem Newton, que aparece aqui de novo, e que vai entender a força da gravidade com a lei da gravitação universal. Então, eu tenho aqui a fórmula da força da gravidade, da gravitação universal, que vocês já devem ter visto. E o que é interessante, vocês podem colocar os números e fazer essa continha na calculadora depois. Se eu colocar aqui, onde eu tenho a força da gravitação, entre um corpo de massa M1, um corpo de massa M2, uma distância R entre eles. Se eu colocar o primeiro corpo tendo a massa da Terra, a distância sendo o raio da Terra, e quando eu colocar esses números aqui, isso vai me dar o g de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, a nossa fórmula para a força peso vem da mesma fórmula da gravitação universal. Ok. Então, isso daqui explica a gravidade na Terra, explica a gravidade no espaço, explica as órbitas dos planetas, e na nossa revisão histórica, eu coloquei o Einstein aqui no cantinho, para a gente lembrar que a história toda não terminou com a gravitação universal do Newton. A gente teve, depois, a teoria da relatividade geral do Einstein, que vai corrigir a lei de Newton da gravitação universal, mas é muito importante a gente lembrar que o Einstein não provou que o Newton estava errado. as teorias têm um domínio de validade. A teoria do Newton funciona muito bem para explicar as maçãs caindo e os planetas indo em volta do Sol, e a teoria do Einstein dá exatamente o mesmo resultado que a teoria do Newton nesses casos. Mas existem casos onde a força da gravidade é mais forte e daí eu saio do domínio de validade da teoria do Newton e eu preciso usar a teoria do Einstein. Mas lembrem disso, dessa noção de domínio de validade das teorias, que isso daí vai ser muito importante. Ok. Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho mais a respeito de órbitas e gravidade, e agora vamos falar especificamente das leis de Kepler. Pessoal, primeira lei de Kepler. O que diz a primeira lei de Kepler? Quem escreve no chat para mim, por favor? Órbitas elípticas. As órbitas são elípticas, tá certo? As órbitas são elípticas e o Sol está em um dos focos da elipse, né? Exatamente. O pessoal está colocando no chat para mim. Segunda lei. Segunda lei é bem fácil de explicar rapidinho. Como que é? O que diz a segunda lei de Kepler? Eu tenho aqui na figurinha lei das áreas. Uma xará minha colocou no chat. Eu tenho áreas iguais em tempos iguais. Então, não importa quanto tempo leve, eu posso fazer umas figuras bem bonitas, mostrando que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Perfeito. A terceira lei de Kepler é a mais difícil de lembrar. Não sei vocês, mas a terceira lei de Kepler, eu nunca lembro qual é ela mesmo. Eu lembro, ah, elipses, áreas. E qual que era a terceira mesmo? Bom, a terceira é a que dá a relação entre o período da órbita, sim, lei das harmonias colocaram no chat. Eu tenho a relação entre o período da órbita e esse A aqui, que ele é o quê? Ele é chamado o semieixo maior da órbita. Vamos falar um pouco mais de elipses daqui a pouquinho. Mas essa relação me diz que o período ao quadrado é proporcional ao semieixo maior da órbita ao cubo, e que isso vale para todos os planetas. Ok, então vamos olhar um pouquinho mais para isso, começando da primeira lei, onde eu tenho essa noção de que as órbitas são elipses. Então eu tenho aqui uma figurinha de elipse da geometria analítica, tá certo? Eu tenho de O até A é o semieixo maior, de O até B é o semieixo menor, de O até C é a distância focal, a distância de O até A vale A, de O até B vale B, de O até C, desculpem, de O até F vale C. E errado aqui na figurinha que está muito pequeno para mim. E eu tenho aqui um bonito triângulo retângulo, eu posso fazer trigonometria aqui também. Então, o que que tem de interessante? Essa aqui, que é a minha elipse, qual que é a diferença para eu passar de uma elipse para uma circunferência? Se eu fizer esse tamanho OA e esse tamanho OB serem iguais, a minha elipse virou uma circunferência. Quando isso acontece, essa distância C do centro até o foco vai para zero. Então, quando eu transformo a minha elipse numa circunferência, os dois semieixos são iguais e os dois focos vão parar lá no centro. Sim? A excentricidade da elipse é definida como essa razão entre a distância C sobre a distância A. Se eu estou estudando uma circunferência, a excentricidade vale zero, porque C vale zero. Ok? Outra coisa importante. Aqui eu posso olhar nessa equação e ver isso de novo. Se a excentricidade é zero, A é igual a B. Eu tenho uma circunferência. Outra coisa que vocês devem ter visto em geometria analítica é que a elipse é uma sessão cônica. Se eu pego um cone e eu corto por um plano, como nessa figurinha aqui de baixo, se eu corto paralelo à base do cone, eu vou determinar uma circunferência. Se eu corto com uma inclinação, eu vou determinar uma elipse. Com uma inclinação maior, aliás, paralela com esse lado aqui, eu vou ter uma parábola e com uma inclinação maior ainda, eu vou ter uma hipérbole. Então, circunferência, elipse, parábola e hipérbole são sessões cônicas. Perfeito. Isso tudo vem da geometria analítica desse estudo. Primeira coisa, é fantástico, na minha opinião, pensar que as órbitas dos planetas seguem essa curva que eu estudo em geometria analítica e que tem essas propriedades aqui. A natureza não precisava fazer isso, mas escolheu fazer desse jeito. Segunda coisa que é importante é que a gente sempre imagina as órbitas dos planetas numa elipse bem excêntrica, assim, desse jeito. Mas aqui nessa figurinha, eu estou mostrando para você o que são exatamente as órbitas dos planetas no nosso sistema solar. A bolinha da esquerda está sempre mostrando o centro. A bolinha da direita está mostrando aonde está o foco, que é onde está o Sol. Quando as duas bolinhas são muito próximas, isso é aproximadamente uma circunferência. À medida que elas se afastam mais, é uma elipse mais excêntrica. E a gente está vendo aqui que para todas as órbitas dos planetas, a olho nu, eu não consigo ver a diferença entre essas elipses e a circunferência. São elipses, não são exatamente circunferências, mas são muito, muito próximas de circunferências. Na tabelinha aqui do lado, estou mostrando para vocês quanto que vale essa excentricidade. Então, por exemplo, a excentricidade da órbita da Terra é 0,017. É muito pequenininho, certo? Então, isso quer dizer que o Kepler fez realmente medidas extraordinariamente precisas para poder determinar essas excentricidades e dizer com certeza, com confiança, com propriedade, que são elipses, não são circunferências. Se vocês pensarem na distância que os planetas estão daqui, foi uma coisa muito não trivial que o Kepler conseguiu fazer. E aqui embaixo, eu tenho Einstein relembrando a gente que a órbita de Mercúrio, na verdade, está perto o suficiente do Sol que ela vai ter que ser corrigida usando relatividade geral. Mas isso é uma história para um outro dia. Se vocês quiserem, vocês podem procurar a respeito desse fato histórico. Oi, alguém está falando? Acho que alguém não está mais falando. Então, vamos continuar. Ok. Então, para a gente ver um pouquinho mais a respeito das órbitas que a gente observa, certo? Então, nós temos aqui uma representação do Sistema Solar onde a gente vê os azulzinhos são aqui os planetas normais e as órbitas deles estão todas no mesmo plano, que é chamado plano de eclíptica. Menos Plutão. Plutão já é bem mais inclinado em relação ao plano de eclíptica e a gente tem uns outros marcadinhos aqui que são planetas anões que foram observados. são bem menorzinhos, bem menores do que os planetas comuns e tem essas órbitas bem mais longe e bem mais inclinadas em relação ao plano de eclíptica. Todas essas órbitas aqui são elipses. As órbitas de cometas podem estar vindo com uma inclinação em relação ao plano das órbitas dos cometas. Certo? Desculpem, com as órbitas dos planetas. Então, eu posso ter um cometa vindo e se o cometa vier e vier de novo, se ele tem um período que ele vem e ele volta, como, por exemplo, o cometa Halley, ele tem uma órbita elíptica também. Se é um cometa que passa só uma vez e vai embora, ele pode ter uma órbita parabólica ou uma órbita hiperbólica. Outros planetas, não necessariamente os planetas do Sistema Solar, mas exoplanetas que orbitam em volta de outras estrelas da nossa galáxia que já foram observados, também formam pequenos sistemas solares com órbitas elípticas quase circulares, da mesma maneira que as nossas que a gente já viu aqui. Se vocês olharem aqui essa pequena amostra de exoplanetas, uma coisa que salta aos olhos é que são alguns deles uns planetões bem grandões e vocês podem pensar por que que a gente encontra exoplanetas que são grandes. Uma possibilidade, lógico, é que os planetas maiores são mais fáceis de serem encontrados. aqui embaixo eu tenho um exemplo de órbita hiperbólica. O MUA-MUA, se vocês seguiram as notícias, foi um objeto que veio de fora do nosso Sistema Solar, veio de cima, de algum lugar, de algum ponto, a gente não sabe de onde ele veio, veio de fora do Sistema Solar, fez a sua trajetória hiperbólica em volta do Sol e foi embora. Teve uma trajetória hiperbólica. E o que que era esse objeto? O mais que a gente entende desse objeto é que ele era uma pedra, vamos dizer assim, uma pedra do espaço sideral que veio, passou pelo Sistema Solar e foi embora. Vi comentários no chat, teve sim várias suposições de que uma rua era uma sonda alienígena, uma espaçonave alienígena que passou pelo Sol, mas não temos muita evidência de que isso era alguma outra coisa, além de simplesmente um objeto astronômico vulgo uma pedra que passou pelo nosso Sistema Solar. Foi um visitante tem outros que aparecem de vez em quando, mas esse daí ganhou bastante publicidade. Agora, aqui do lado, essas órbitas que são elipses muito excêntricas, se vocês olharem aqui no meio dessa figura, vocês vão ver umas elipses muito mais excêntricas, muito mais achatadas do que essas órbitas dos planetas aqui. Aqui no meio, o que a gente tem é o buraco negro supermassivo do centro da nossa galáxia, do centro da Via Láctea. E essas órbitas bem achatadas aqui, são algumas estrelas que estão passando muito perto do buraco negro central e elas formam essas órbitas. E é a partir do estudo dessas órbitas que a gente consegue determinar a massa do buraco negro central que está lá no meio e isso daí, esse estudo que foi feito independentemente por dois grupos, um na Alemanha e um nos Estados Unidos, foi que ganhou metade do último prêmio Nobel de Física. Então, esse estudo do buraco negro central da galáxia da Via Láctea feito a partir da observação das órbitas dessas estrelas e determinando a massa dele lá no meio a partir das características das órbitas. Bom, aqui do lado eu tenho um exemplo de sistema binário, eu tenho uma estrela e eu tenho provavelmente um buraco negro lá no meio e eu tenho matéria dessa estrela que está formando um disco de acreção, então a matéria dessa estrela está vindo parar nesse disco e está caindo no buraco negro lá no meio e está formando esse jato que está sendo emitido. Então, existem diversos tipos de sistemas binários que são observados, inclusive sistemas binários de buracos negros também observados em ondas gravitacionais, mas falar disso mais para frente também. Pessoal, vendo aqui ou monitorando o que está acontecendo no chat, não se esqueçam de colocar suas perguntas no slide que depois eu vou responder, tá certo? Ok, então, chegando aqui no final desta parte, eu quero saber se vocês têm perguntas, então eu vou lá olhar no slide para ver que perguntas que apareceram que eu posso responder para vocês. ok. Pessoal, está perguntando de buraco de minhoca, pessoal, buraco de minhoca eu vou responder mais para frente, tá certo? Estou procurando no momento as perguntas que estão relacionadas ao material que a gente acabou de ver, mas não se perguntem, eu vou responder as outras perguntas genéricas também. Estão perguntando do buraco negro no centro da galáxia, se ele foi o resultado de uma estrela supermassiva ou se ele existe desde o início do universo. Eu acho que isso são ótimas possibilidades do que a gente entende, não teve uma estrela tão supermassiva assim, que colapsou para formar um buraco negro dessa massa, mas isso é algo que é estudado sim, só que é muito difícil fazer o colapso, formar uma estrela assim tão grande e fazê-la colapsar sem quebrar em pedacinhos menores. Um buraco negro que existe desde mais ou menos o início do universo seria um buraco negro primordial e eles podem ter massas bastante diferentes, inclusive massas bem pequenininhas. O que a gente imagina é que talvez tenha uma combinação dessas coisas, um buraco negro razoavelmente grande que vai se fundir com outro buraco negro razoavelmente grande e daí vão formar esses buracos negros maiores. Mas na verdade isso é uma área de pesquisa super ativa hoje em dia, como que são formados os buracos negros supermassivos no centro das galáxias. E eu tenho essas duas possibilidades, forma um grandão ou forma vários menores e eles vão se juntando. Vamos ver. Pessoal perguntando de radiação de Hawking. Radiação de Hawking eu posso falar também mais no final, tá certo? então perguntando aqui da queda ou perca de altitude da Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra, sim, de maneira semelhante a que a Terra orbita o Sol. então a Estação Internacional ou os satélites também a Lua orbitam em volta da Terra dessa mesma maneira. Eles estão caindo o tempo todo e transformando essa queda na órbita em volta da Terra. Então é sim o mesmo tipo de de órbita, de mecanismo físico. Não importa se é um satélite natural ou se é um satélite artificial. as leis da física funcionam do mesmo jeito. Claro que com um satélite artificial se precisar e se eu tiver eu posso ligar um foguete e consertar a minha órbita. A Lua ou a Terra não tem essa possibilidade. Estão perguntando se existem órbitas de astros que descrevem exatamente uma circunferência. Olha, bem legal essa pergunta. Uma circunferência exata matematicamente com excentricidade exatamente igual a zero. Eu posso me perguntar se isso existe na natureza. E eu também posso me perguntar como que eu faria essa medida na natureza. Porque todas as medidas têm uma incerteza. Existem medidas que são muito precisas e outras que são mais imprecisas. Mas todas têm uma incerteza. então certamente existem órbitas que são determinadas dentro da sua incerteza como sendo compatíveis com uma circunferência. Em relação à circunferência exata matemática talvez essa só exista no papel porque tudo que eu meço eu meço com alguma incerteza. Então mesmo se eu desenhar uma circunferência com compasso claro dependendo da minha habilidade vai ficar melhor ou vai ficar pior o meu desenho mas também vai ter uma pequena incerteza na minha circunferência. Ok estão perguntando do filme interestelar essa pergunta nós também vamos responder mais no final e só para dizer a respeito do filme interestelar rapidinho eu assisti no cinema quando saiu em 2014 eu adorei e eu ri alto dentro do cinema num dado momento do filme em que as coisas físicas ficaram mais especulativas e eu fui a única pessoa rindo dentro do cinema e passei a maior vergonha porque só eu achei engraçado. Estão perguntando de relação entre a ação gravitacional entre os corpos e universo em expansão essa daí nós vamos deixar para a próxima aula na semana que vem quando a gente estiver falando do universo em larga escala. Pessoal por enquanto vamos encerrar a sessão de perguntas depois a gente volta para as perguntas nós vamos ter mais tempo para responder outras perguntas mas vamos voltar aqui para continuar e depois a gente segue de volta para as perguntas tudo bem espero que eu tenha respondido várias das perguntas de vocês que vocês estejam satisfeitos com as respostas se vocês tiverem perguntas a respeito das respostas vocês podem também colocar lá que eu tento responder de novo ok então o nosso próximo ingrediente para construir astrofísica o primeiro ingrediente foi a gravidade que vocês viram que é extremamente importante para a gente construir astrofísica mas o nosso próximo ingrediente é a radiação por quê? porque a radiação é aquilo que a gente mede se não tiver luz se eu não consigo enxergar eu não consigo fazer a minha medida eu não sei o que vai estar lá e daí existem muitos processos diferentes pelos quais os objetos astrofísicos emitem radiação que pode ser observada na Terra e tem vários 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 processos diferentes mesmo então vamos tentar dar um pouquinho de uma noção aqui do que está acontecendo esses processos acontecem em nível atômico e nuclear obviamente a estrela não acende uma lanterninha para a gente ver a luz certo? então existem processos em nível molecular atômico e nuclear que são os que emitem energia emitem radiação emitem luz em diversos comprimentos de onda que eu consigo medir então por exemplo se eu vou estudar o sol e se eu faço espectroscopia da luz do sol o que que é espectroscopia é eu pegar a luz do sol eu passo por um prisma ela abre em todas as suas frequências então eu vejo aqui as cores do arco-íris porque é exatamente isso que acontece com a luz do sol no arco-íris certo? eu abro nas frequências diferentes e aqui essas linhas pretas elas indicam transições de níveis eletrônicos nos átomos desses elementos aqui e é fazendo esse estudo que eu consigo saber quais são os elementos que estão presentes no sol ou em outras estrelas quando eu tenho um átomo que recebe uma energia fóton interage com esse elétron o elétron pula para um nível excitado quando ele volta ele emite essa energia de novo quando eu estou falando de quando eu estou falando desses processos eu preciso de uma unidade de energia que seja adequada e a unidade de energia que me dá a escala adequada é o elétron volt o elétron volt pessoal vocês já viram a definição de elétron volt no ensino médio? quem pode escrever no chat para mim se já viu e acho que alguém está com o microfone aberto vou pedir para fechar por favor ok alguns falando que sim já viram outros falando que não então unidade de energia que vocês conhecem provavelmente é joule joule é uma unidade de energia quem já viu a sistema de unidade CGS qual que é a unidade de energia no CGS quem lembra? ninguém lembra porque CGS ninguém usa todo mundo usa sistema internacional não são calorias sim sistema CGS a GEV não ERG Jorge acertou ERG é unidade de energia no sistema CGS a gente não usa muito curiosamente os astrônomos usam muito o sistema CGS mas para esses processos aqui eu tenho outra unidade de energia que é o elétron volt e essa unidade de energia é quanta energia eu preciso para pegar um elétron e transportar ele através de uma diferença de potencial de um volt certo então para quem já viu a carga do elétron é 1.6 10 a menos 19 coulomb energia em eletricidade eu posso calcular como carga vezes potencial Q vezes V então 1 elétron volt é 1.6 vezes 10 a menos 19 joule e essa é uma unidade de energia que está adequada para estudar esses processos de partículas de elétrons de átomos e de núcleos sim da mesma maneira que eu não vou medir o tamanho de um campo de futebol em milímetros eu também não vou trabalhar com energias atômicas em joule o joule é muito grande ok agora que outros processos eu posso ter por exemplo eu tenho radiação síncrotron os elétrons emitem energia emitem radiação ou seja emitem fótons quando eles são acelerados por um campo magnético e aí quem quiser ver pode procurar também mais a respeito do projeto Sirius que está lá em Campinas que é um projeto de usar essa radiação síncrotron para fazer estudos diferentes e com diversas aplicações diferentes é um projeto super bacana super legal 100% brasileiro outros jeitos de emitir radiação eu posso ter colisões de partículas eu posso ter acelerações e desacelerações de partículas então um exemplo de colisão é o espalhamento Compton eu tenho um fóton colidindo com um elétron e daí eu vou ter o fóton espalhado com uma energia diferente eu posso ter radiação de bremsstrahlung que é um nome bem complicado que quer dizer radiação de friamento e que é também o que a gente vê em raios x é como são gerados os fótons de raios x eu tenho um elétron que é desacelerado e nesse processo porque que ele é desacelerado porque ele emite parte da energia dele como esse fóton de raios x então a gente tem diversos processos diferentes que emitem radiação e essa radiação é o que eu vou observar essa radiação eletromagnética são fótons vão ser observados como luz ou outros comprimentos de onda mas tem outros processos também por exemplo eu tenho processos nucleares eu tenho processos de fusão nuclear como acontecem dentro das estrelas eu tenho processos de criação de pares onde um fóton se quebra num par partícula antipartícula elétron antielétron e essas esse tipo de reação de colisão de processo são estudados na terra nos aceleradores de partículas o maior acelerador de partículas do mundo é o LHC o Lord Hadron Collider que fica na Suíça e ele atinge energias de até 10 tera elétron volt agora 1 tera é 10 a 12 então 10 tera é 10 a 13 elétron volt 10 a 13 é uma potência de 10 muito alta certo de longe o LHC é o acelerador de partículas que atinge as energias mais altas no mundo agora para ter uma ideia a respeito do que essas energias querem dizer a nossa primeira pergunta de enquete aqui é a seguinte se eu tiver uma bola de futebol com energia cinética de 10 elétron volts vocês sabem a fórmula para energia cinética vocês podem fazer uma ideia vocês podem ter uma ideia de quanto pesa uma bola de futebol alguém sabe quanto pesa uma bola de futebol oficial ou aproximadamente de 410 gramas a 450 perfeito você sabe exatamente os valores oficiais então eu pego a bola de futebol com uma energia cinética de 10 tera eletron volt eu quero saber qual é a velocidade aproximadamente dessa bola Lucas então aí as alternativas para vocês pessoal eu vou dar dois minutinhos para vocês marcarem as suas respostas e vocês podem se vocês quiserem chutar a resposta vocês podem tentar calcular a resposta vejam que aqui eu estou mais interessada na ordem de grandeza da resposta e menos no valor exato da resposta ok então eu estou vendo que as respostas estão aparecendo estão entrando vamos dar um minutinho a mais para vocês colocarem as suas respostas ok a gente já tem mais de 100 respostas aqui no na enquete daqui a pouquinho eu vou fechar a enquete e dar a resposta para vocês pessoal quem quiser mais colocar a sua resposta aproveite a oportunidade um colega colocou a fórmula da energia cinética no chat para ajudar os outros ok então dole uma dole duas dole três vamos encerrar a enquete ok pessoal então vocês estão vendo a resposta da enquete as pessoas pessoas colocando pessoas tendo menos respostas para a velocidade mais baixa mais alta mais alta um milímetro por segundo um metro por segundo um quilômetro por segundo ok agora eu gostaria que vocês fossem sinceros coloca no chat quem chutou a resposta em vez de calcular certo pessoal vocês que chutaram a resposta e chutaram a resposta c a certa era a resposta a se vocês fizerem a conta direitinho vocês vão chegar que essa velocidade vai ser de aproximadamente uns três milímetros por segundo e três milímetros por segundo é muito devagarzinho isso é para dar uma ideia para vocês das escalas diferentes de energia que estão sendo consideradas aqui certo o que é muita energia para uma partícula é muito pouca energia para a nossa escala do dia a dia ok Lucas eu continuo com a enquete na na minha tela como é que eu tiro ela daqui pode fechar posso fechar tá na verdade todos vocês pessoal quem ainda tiver a enquete na tela pode clicar no x opa ah é que eu estava com dois menus do zoom um em cima do outro pronto achei ok pessoal muito obrigada pela participação na enquete quem chutou a resposta vocês sabem a fórmula peguem depois uma calculadora em casa façam a conta direitinho não só aceitem a resposta que eu estou dando para vocês façam a conta vejam se vocês vão chegar na mesma resposta que eu passei para vocês só tomem cuidado com as potências de 10 na hora de fazer essas contas ok então não só a gente tem os processos radioativos mas a gente também tem a questão de como detectar essa radiação então aqui eu estou dando o exemplo do espectro eletromagnético aonde eu tenho aqui tudo que é onda eletromagnética tudo que é luz luz é onda eletromagnética mas luz a gente chama de luz no visível vocês sabem que a luz é uma onda então eu tenho uma relação entre a velocidade da luz o comprimento de onda e a frequência e a gente também tem uma relação que vem da mecânica quântica entre a energia e a frequência da minha onda também exatamente estão falando aí dualidade onda partícula então se eu venho para a direita aqui nesse diagrama eu tenho energias maiores frequências maiores comprimentos de onda menores como vocês estão vendo aqui se eu vou para a esquerda eu tenho energias menores frequências menores comprimento de ondas maiores ok então eu posso fazer astronomia em todos esses comprimentos de onda eu faço radioastronomia eu observo microondas eu observo radiação infravermelha também eu observo no ultravioleta em raios x em raios gama e é lógico a astronomia começou com a observação no óptico no visível e os telescópios que observam esses diferentes comprimentos de onda são muito diferentes então aqui de novo tem mais coisas do que eu estou mostrando para vocês espero que esse curso sirva para vocês verem coisas interessantes e descobrirem mais a respeito delas e das outras que ficaram pelo meio do caminho vou ter algumas sugestões de vídeos e de leituras no final para vocês mas então na luz visível bom a gente enxerga com os nossos olhos enxerga com telescópios com binóculo com luneta certo ondas de rádio eu não enxergo a olho nu eu preciso de radio observatórios então aqui esse o chime é um radio observatório muito moderno que fica no Canadá a maioria dos radio observatórios parece uma parabólica basicamente uma parabólica gigantesca certo e o que eles fizeram nesse daqui é que eles quebraram a parabólica em pedaços diferentes e eles combinam a informação com o computador então é um sistema muito novo e muito inteligente para fazer observação em ondas de rádio para observar raios x e raios gama que estão aqui desse lado de energias maiores eu não posso fazer observação da terra e por que isso é porque essas energias maiores elas estão em grande parte bloqueadas pela nossa atmosfera e isso é muito bom porque essas energias mais altas não são tão boas para seres vivos certo a gente sabe que energias mais altas a gente tem que tomar cuidado da mesma maneira que quando você vai fazer um exame com raios x tem várias proteções que eles colocam para os raios x só atingirem a parte que precisa ver quebrou o braço só vai raios x no braço protege o resto do corpo por que porque essa radiação com energia mais elevada é prejudicial a nossa saúde então se eu quero fazer astronomia de raios x de raios gama de altas energias eu preciso colocar os meus detetores em satélites no espaço o visível eu não preciso ir para o espaço eu posso observar da terra mas se eu for para o espaço eu vou observar muito melhor por exemplo com o ramo porque eu não tenho o efeito da atmosfera nas minhas imagens então isso daqui são alguns exemplos dos telescópios para detectar ondas no espectro eletromagnético e o Einstein está aqui no cantinho lembrando para a gente que hoje em dia a gente também consegue observar estrelas de nêutrons e buracos negros com ondas gravitacionais e as ondas gravitacionais bom não é luz não está nesse espectro eletromagnético é outro tipo de onda que vai precisar de um outro tipo de detetor mas isso daí é também uma outra história para um outro dia ok pessoal então agora para terminar a nossa primeira parte antes do intervalo nós vamos passar para a discussão em grupos então vocês vão ser colocados em salinhas de discussão do Zoom cada grupinho de discussão vai tentar dar a sua resposta para essa pergunta aqui como que eu detecto exoplanetas os planetas do sistema solar eu vejo os planetas que estão em volta de outras estrelas mais longe como é que eu faço para detectar isso daí não tem uma resposta só tem vários jeitos diferentes de detectar exoplanetas aliás isso também é uma área de pesquisa muito ativa hoje em dia certo existem alguns exoplanetas que foram detectados por astrônomos brasileiros e o desenvolvimento de técnicas para detectar exoplanetas é onde a gente pode ter bastante criatividade e a gente pode usar esses efeitos de gravidade e de radiação que a gente discutiu nessa primeira metade da aula de hoje então eu quero saber quais seriam as soluções que vocês podem contribuir certo vocês podem imaginar para detectar exoplanetas então cada grupinho na sua sala de discussão vai discutir a respeito dessa pergunta o Lucas vai colocar um link para uma planilha onde vocês vão colocar a conclusão da discussão de vocês não quero ninguém colocando um romance certo então por isso eu estou limitando a resposta de vocês para ser do tamanho de um tweet certo vocês vão ter aí um pouquinho menos de 10 minutos porque em 10 minutos a gente vai finalizar essa parte toda então vocês vão agora para os grupos Lucas não sei como que você faz para mandar o pessoal para as salinhas do Zoom e por favor coloca o o link da planilha para eles colocarem os resultados da discussão deles gente deixa eu só explicar rapidamente para vocês não fazerem confusão na planilha é o seguinte atenção muita atenção todo mundo vocês vão ser divididos em grupinhos como a Cecília falou e na planilha existem várias várias linhas como vocês estão vendo não comece a escrever nada ainda por favor calma tá vocês vão escrever no número da planilha no número da linha referente ao grupo de vocês eu acho que é bastante simples né então eu vou dividir vocês vão ser grupos de 5 pessoas e tal e aí vocês vão fazer isso se você cair no grupo 3 você vai escrever na linha 3 e assim pô gente para não ter confusão de gente escrevendo todo mundo na linha 14 porque é o melhor número tá então por favor muito cuidado com isso tá bom vamos lá fazer ok e quem terminar a discussão pode também escrever voltar voltar dessa linha e colocar no chat falando que já terminou ok então o pessoal tá voltando das salinhas de discussão temos montes de respostas na planilha oi diga bom dia teria como você colocar o link da planilha aqui de novo por favor sim eu vou colocar eu tava querendo saber Lucas como é que a gente sabe qual que é o nosso grupo cada salinha tinha um código por exemplo a minha era 3API14 é esse último número ah então então fiz certo tá bom obrigado pessoal se colocarem na sala errada não tem problema eu já vi gente assinando até o nome errado na lista de presença da aula aqui a clássica Cecília o pessoal errar o e-mail também inclusive eu vou falar sobre isso no intervalo tá gente lembra disso não nunca errei ok pessoal então pra gente finalizar aqui a discussão legal eu tô vendo que tem muitas respostas na planilha obrigado a vocês por terem aí é aceitado participar da brincadeira e eu tava olhando as respostas de vocês à medida que iam aparecendo e vocês foram identificando os as maneiras mais conhecidas aí pra gente conseguir encontrar uma um exoplaneta gente falando de ah detecção direta se eu consigo ver o exoplaneta eu já detectei ele certo isso daí vai funcionar se o planeta tiver próximo o suficiente porque vocês sabem que o planeta não tem luz própria pra ele refletir a luz da sua estrela e esse brilho ser detectável pra gente se tiver muito longe esse método não funciona então os métodos que vocês estão falando a questão é de pensar onde que eles funcionam certo e quando que eles deixam funcionar detecção direta tem que estar próximo muita gente falando do método de eclipse ou de ocultação né se o planeta passa na frente da estrela e eu tiver olhando o brilho da estrela esse planeta passando periodicamente na frente da estrela eu vou ver essa estrela variando um pouquinho de luminosidade mais brilhante menos brilhante mais brilhante menos brilhante e daí eu consigo determinar coisas como o período da órbita desse planeta e outras informações também então esse método de eclipse funciona desse jeito óbvio ele vai funcionar quando esse planeta é grande e ele está próximo da minha estrela se for um planetinha muito pequenininho e muito longe a variação de brilho da estrela vai ser só um pouquinho bem pequenininho que vai ser muito difícil de medir então isso daí é uma possibilidade agora mesmo que o planeta seja próximo e grande e se eu estou vendo a estrela assim e o planeta ele não passa na frente para mim porque vamos supor que o planeta passe assim em volta da estrela assim não vai ter eclipse né deu para visualizar a estrela aqui no meio o planeta passando assim eu estou vindo eu estou vendo nessa direção não tem eclipse daí o que que vai acontecer bom o que pode acontecer é que se esse planeta de novo for grande e próximo da estrela essa estrela vai mexer um pouquinho a posição dela por causa desse planeta que está girando em volta então a efeitos na luminosidade da estrela e efeitos na posição da estrela podem indicar que eu tenho um exoplaneta então isso daí é do que eu vi que vocês falaram e dando um pouco de indicação quando esses métodos funcionam quando não funcionam pessoal eu gostaria de abrir para dois grupos se quiserem comentar a respeito da discussão que fizeram então quem quiser comentar a respeito da discussão do grupo levanta a mão por favor Valéria eu estou vendo você com a mão você gostaria de falar a respeito da discussão do seu grupo isso porque a gente chegou nessa discussão da questão da imagem que seria pelo telescópio então uso de algum telescópio específico de planetário observatório que aí a gente consegue distinguir e uma dúvida que a gente teve mas assim que eu acho que talvez seja pertinente é a questão da energia porque todo corpo ele tem ele transmite alguma energia todo corpo tem energia e aí a dúvida seria se algum satélite então poderia também captar isso pela energia que esse exoplaneta ele vai transmitir tipo vai irradiar se isso também é plausível não sei aí foi essas duas discussões que a gente pensou bastante no caso legal legal achei bem bacana isso que você está falando da energia que o planeta está emitindo isso é pertinente agora o que acontece é que assim o planeta tem energia ele tem se tem matéria tem energia se tem órbita tem velocidade tem energia cinética se tem campo magnético que nem a terra tem energia magnética então tem vários tipos de energia que o planeta tem agora o que a gente vai detectar é por exemplo o planeta não tem luz própria mas ele reflete a luz da estrela então essa reflexão indireta eu poderia detectar se ela for forte o suficiente para eu ver no meu telescópio então eu veria como uma estrelinha fraquinha em volta da estrela maior da mesma maneira que o Galileu detectou as luas de Júpiter ele via Júpiter planeta bem brilhante no céu e ele via esses três pontinhos mais fraquinhos que orbitavam junto com Júpiter e iam junto com Júpiter no céu então relacionado com esse método que você está pensando por exemplo é o que foi usado para encontrar as exoluas certo as luas que não são da terra as luas de Júpiter então funciona assim Valéria muito obrigada pela contribuição e por participar da discussão e eu vi que a Rafa está com a mão levantada Rafa você gostaria de falar da discussão do seu grupo também? basicamente o meu grupo a gente discutiu em que de um modo geral a gente pode detectar exoplanetas se eles são visíveis a olho nu também através da emissão a olho nu vai ser difícil sim de telescópio sim visualmente e também a partir da emissão de ondas eletromagnéticas através a partir de qualquer lugar do planeta e eu também achei outra maneira interessante só que só é para um determinado grupo de planetas que no caso são planetas gasosos com tamanhos parecidos com o de Júpiter que também você pode detectá-los através da observação da posição da estrela a longo prazo e tipo isso tem um nome chamado variação da velocidade radial e que você observando a posição da estrela a longo prazo de planetas gasosos você consegue detectá-los bacana bacana a ideia dos planetas gasosos que são como os gigantes gasosos do nosso sistema solar Júpiter e os outros planetas mais para fora esses planetas grandões Júpiter é quase uma estrela a coisa mais massiva do nosso sistema solar depois do sol é Júpiter então esses planetas gasosos eles podem ser grandes eles podem ter uma massa muito grande uma tração gravitacional muito grande e é por isso que eles vão fazer variar a posição radial da estrela porque se a estrela é muito pesada e o planetinha é muito leve ele gira em volta da estrela e ela não está nem aí ela está lá no meio você sabe que ação e reação a força desse nesse é igual a força desse nesse mas a aceleração pensa nas duas forças certo força de atração gravitacional entre o planeta e a estrela tem as duas forças aqui mas a aceleração é proporcional à massa desculpa inversamente proporcional a mesma força num planeta leve causa uma aceleração grande a mesma força numa estrela pesada causa uma aceleração pequena mas se a estrela e o planeta tem massas parecidas em vez de um girar em volta do outro os dois giram em volta do centro de massa do sistema e é isso que causa essa variação da posição radial que você está falando então isso sim é um método bastante usado para determinar é a a existência de exoplanetas e a gente consegue ver isso por essa variação e também vai poder ver isso por efeito Doppler se a estrela está indo para longe da gente ou para perto da gente com o mesmo efeito Doppler que a gente escuta no som de uma ambulância por exemplo obrigada obrigada Rafa legal legal a discussão e legal você dar o nome também da técnica que o pessoal que estiver interessado pode procurar e aprender mais a respeito ok então pessoal de novo obrigada todo mundo que participou da discussão da questão dos exoplanetas eu acho que a gente está atrasando um pouquinho aqui no cronograma Lucas então eu acho que a gente pode talvez parar agora fazer o nosso intervalo e a gente volta daqui a 15 minutos é isso? na verdade pensei em 25 minutos porque eu vou ter que dar aqueles avisos opa tá legal então daqui a 15 minutos o pessoal volta para os avisos isso exato pronto certo então eu vou colocar aqui o pode colocar uns 45 acho que para arredondar então às 11h45 e aí a gente volta você assim você continua mais ou menos 5 para meio dia talvez eu consiga terminar até antes então ok então eu vou colocar aqui o para quem se perder entramos em intervalo pessoal voltamos daqui a pouco aqui para os para os slides para continuar aulas informações que o Lucas está passando são importantes para todo mundo então espero que agora todo mundo já sabe aonde está o certificado e aonde está a lista de presença deixa eu colocar meus dois computadores aqui funcionando pronto ok então continuando agora para a nossa segunda parte da aula de hoje pessoal o tópico agora são estrelas certo e a nossa primeira pergunta para a discussão que aqui eu gostaria de novo se todo mundo quiser participar colocar sua sugestão no chat a minha pergunta é todas as estrelas são iguais que nem essas aqui do lado esquerdo que são todas a mesma estrelinha ou existem diferenças entre as estrelas e quais diferenças poderiam existir então se vocês têm alguma sugestão quais são as diferenças entre as estrelas vocês podem colocar no chat o pessoal está falando que tem diferença alguém falou de composição falaram de massa de cor de tamanho de raio passou um diagrama HR por aí luminosidade Pedro Paulo falando que elas variam em praticamente tudo alguém falou de se as de nêutrons de idade de energia ok então vamos entender um pouquinho o que que é diferente e o que que pode ser igual certo vocês estão falando de várias coisas que são diferentes mas algumas dessas poderiam na verdade ser iguais e só parecerem diferentes na verdade vocês estão falando por exemplo do brilho da estrela uma estrela que parece mais brilhante na verdade pode ser que ela só esteja mais perto e uma estrela que pareça menos brilhante pode ser que ela só esteja mais longe de acordo então eu vou ter que levar em consideração o que que são as características da estrela e o que que são os efeitos da minha observação certo se está mais perto se está mais longe por outro lado é mais é mais fácil ouvir as estrelas mais brilhantes do que as estrelas menos brilhantes então todas essas coisas vão entrar aí pessoal legal super participação gostei então vamos ver um pouquinho mais em detalhe como é que eu descrevo a estrela assim se eu tiver qual é a receita que eu uso para construir uma estrela tá certo então eu vou ter aí e aqui eu tenho do lado esquerdo desse slide uma descrição mais conceitual do lado direito a gente tem um pouco de conta que a gente vai ver daqui a pouco certo pegando carona aí no curso de matemática introdução ao cálculo que o Lucas estava fazendo propaganda mas isso a gente vai ver o lado direito do slide daqui a pouquinho então esses cinco itens que eu tenho aqui eles são representados por uma ou mais de uma equação essas equações todas eu não vou estar dando para vocês agora o primeiro conceito aqui vocês sabem que densidade é massa dividido por volume isso entra na estrutura das estrelas como sendo massa igual a densidade vezes volume e isso vai ser o que a gente chama de continuidade da massa se eu estiver olhando a estrela do centro até a superfície a densidade da estrela varia continuamente a pressão da estrela varia continuamente a massa da estrela varia continuamente a segunda que eu tenho marcado aqui o segundo ponto é o equilíbrio estelar então como como que a estrela existe o equilíbrio estelar o equilíbrio estelar o equilíbrio estelar eu tenho a estrela é uma bola de gás esse gás tem matéria tem massa logo sofre a ação da gravidade a ação da gravidade vai tentar fazer o que vai tentar fazer esse gás cair em direção ao centro de massa da minha bola que é a estrela Mas quando o gás tenta cair em direção ao centro de massa Então está caindo para onde? Não tem para cima nem para baixo Mas tem o centro O centro de massa é para onde a atração gravitacional indica Mas esse gás tem pressão Sim, vocês sabem que para um gás ideal PV é igual a NRT Então, por exemplo, se eu diminuo o volume Eu aumento a pressão Que é o que está mostrando aqui Então esse gás tenta colapsar E a pressão do gás tenta fazer ele expandir de volta O equilíbrio entre essas duas forças A força que vem da pressão do gás e a força gravitacional É que me dá o equilíbrio estelar E o que é importante é que esse daí é um equilíbrio estável Se não fosse um equilíbrio estável Se fosse um equilíbrio instável Qualquer pequena perturbação ia fazer a estrela colapsar Ou a estrela explodir Se ganhasse a gravidade ou se ganhasse o gás Mas é um equilíbrio estável Agora, o que mais que eu tenho? A energia emitida pela estrela Que é a energia que eu vejo Tem que ser igual à energia gerada pelas interações nucleares As reações nucleares que acontecem dentro da estrela Por exemplo, a mais famosa delas É que eu pego quatro átomos de hidrogênio E eu faço a fusão para gerar um átomo de hélio Então, isso é um exemplo Existem outras reações nucleares que acontecem dentro da estrela Mas o que é importante Volta O que é importante É que eu tenho que ter uma conservação de energia Eu não posso ter mais energia emitida Do que foi energia gerada A outra coisa super importante é o transporte de energia Como que a energia que é gerada aqui dentro da estrela Se propaga por dentro da estrela Até sair da estrela E eu ver essa luz E eu ver essa energia Então, isso daí É importante Vocês já talvez tenham visto Que existem diferentes maneiras de transporte de energia Por radiação Por condução E por convecção Radiação É o que a gente pensa Radiação sendo emitida Convecção Eu posso pensar, por exemplo Em água Que está fervendo Então, a água mais quente e mais fria Circulando dentro de uma chaleira E condução Bom, se eu Não tomar cuidado E colocar a mão numa chapa quente Eu vou sentir o que é a condução de energia Nesse caso Então, esses diferentes Tipos de transporte de energia Podem acontecer dentro da estrela E são ingredientes importantes E a composição da estrela Também vai ser importante Eu mostrei para vocês antes Aquele exemplo de espectroscopia Da luz do Sol Com as linhas Dos diversos átomos Mas, apesar de eu ter Todos aqueles elementos diferentes O Sol é principalmente feito de hidrogênio Depois por hélio E só 2% é o resto E, aliás, para os astrônomos O que não é hidrogênio nem hélio Na tabela periódica Eles chamam de metal Porque a tabela periódica Para os astrônomos É muito simples Eu tenho hidrogênio e hélio E todo o resto é metal Então, aqui São os metais De acordo com a classificação Dos astrônomos Que fazem parte da composição do Sol E quem descobriu isso A respeito da composição do Sol Foi uma astrônoma chamada Cecília Peine Em Achará Lá no começo dos 1920 E isso foi muito revolucionário Porque como o pessoal via Todas aquelas linhas No espectro do Sol Eles achavam que a composição do Sol Era a mesma composição da Terra Porque tinha os mesmos elementos da Terra E foi ela que conseguiu descobrir Que apesar de eu ter os mesmos elementos Eu tenho uma proporção muito diferente Então, aqui eu tenho esse equilíbrio das forças Aqui eu tenho esse efeito da pressão E eu quero discutir com vocês rapidinho Essa equação aqui Que é a equação do equilíbrio estelar Então, nesse diagrama O que eu tenho? Esse cilindro É um pedacinho da minha estrela Aqui dentro E eu tenho a força gravitacional Puxando esse elemento da estrela Em direção ao centro O pessoal estava perguntando O que é o centro da estrela aí no chat O centro é o centro de simetria mesmo Se eu aproximar a estrela Por uma forma de esfera O centro da esfera está lá no meio E é nessa direção Que a força gravitacional está puxando E eu vou ter uma diferença A força de pressão Na base desse cilindro E no topo desse cilindro Sabendo que A força do gás É a pressão vezes a área E a massa É a densidade vezes o volume E a força gravitacional É dada pela mesma lei Da gravitação universal do Newton Eu posso igualar essas forças Trabalhar um pouquinho aqui Com essas equações E eu chego nessa expressão Onde aqui Esse DP Eu posso pensar como sendo A diferença Da pressão aqui em cima Menos a pressão aqui embaixo E esse DR Eu posso pensar como sendo também A diferença Dessa distância radial Até a base do cilindro E até o topo do cilindro Distância radial que eu meço A partir do centro Da minha estrela aqui Então essa equação aqui Me diz como que A pressão do fluido Varia dentro da estrela Se eu souber A distribuição de massa Dentro da estrela E eu souber A densidade Dentro da estrela Aqui Para quem já viu Um pouquinho de cálculo diferencial Essa variação Da pressão dentro da estrela É a derivada Da pressão dentro da estrela Fica a dica pessoal Estudar cálculo Muito importante Porque todas as equações Da física Vão trabalhar com Variações Taxas de variação E taxa de variação Eu meço Com isso daqui Diferença da pressão Dividido pela diferença Na coordenada radial Ou como a derivada da pressão Na coordenada radial E para isso Tem cursos muito bonitos De cálculo É super importante Não dá para fazer física Sem matemática Não dá para fazer astrofísica Sem física Nem matemática Fica aí a propaganda Ok Então agora vamos pensar um pouco Na classificação Das estrelas E aqui fica um aviso Para vocês Os sistemas de classificação E os sistemas de notação Em astronomia Não fazem o menor sentido E não fazem mesmo E isso é porque Astronomia é uma ciência Muito antiga Então Os sistemas de classificação Foram sendo desenvolvidos Enquanto o pessoal Ainda não tinha bem certeza Do que que eles estavam Classificando Só que com o uso Eles mantiveram Esses sistemas Então Esse diagrama Aqui bonito Se chama Diagrama de Hertzsprung-Russell Que obviamente Todo mundo chama De diagrama HR Abreviando Motivos óbvios O Hertzsprung Chegou nessa ideia Em 1911 O Russell Chegou na mesma ideia Em 1913 Então O diagrama Tem o nome dos dois E a gente nunca fala O nome dos dois A gente só fala HR Porque esses nomes Também pelo amor de Deus E aqui o que eu tenho É A luminosidade Da estrela E Aqui do outro lado Eu tenho A temperatura Da estrela Luminosidade É energia Dividido por tempo Ou Energia Dividido por tempo Vocês já viram Essa quantidade Em física O que que é Energia por tempo Potência 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 É Energia por tempo É potência Potência Que a gente mede Em watts A mesma potência Das lâmpadas De geração De energia É a potência Da geração De energia Dentro da estrela Tá certo Então Aqui Aqui nesse campo Do diagrama As estrelas Elas são mais brilhantes E elas são também Mais quentes Desse lado aqui Elas são menos brilhantes E menos quentes Ah peraí Vermelho é menos quente Que azul É sim Lembrem do Do espectro Da luz Que eu mostrei Para vocês Vermelho é menos quente Que azul Aqui eu tenho As estrelas Da sequência Principal Estrelas Anãs brancas Super gigantes Gigantes Então Qualquer estrela Eu posso colocar Ela nesse diagrama E Que mais Aqui Essas cores Estão relacionadas Com A temperatura Superficial Da estrela E estão relacionadas Com a classificação De tipo Espectral Da estrela Então tem a ver Com o estudo De espectroscopia Dessas estrelas Um outro exemplo De como a classificação Em astronomia Não faz o menor sentido Eu poderia classificar As estrelas Em Tipo 1, 2, 3, 4, 5 Eu poderia classificá-las Em tipo A, B, C, D, E, F Não A ordem da classificação É O, B, A, F, G, K, M E ficou assim mesmo Elas não foram classificadas Nessa ordem Originalmente Eles tentaram classificar Na ordem alfabética E daí viram que a ordem Estava bagunçada E daí a ordem certa Ficou sendo S E eles nunca mudaram Ok O que a gente vê Aqui nesse diagrama É que as estrelas Não são todas iguais Como vocês disseram Para mim E elas também Não estão No mesmo estágio Do seu ciclo de vida O que é determinante Para a evolução estelar É a massa inicial Da estrela Então as estrelas Da sequência principal Nosso sol Está aqui no meio Elas passam Uma boa parte da vida Em algum ponto aqui E elas não andam Pela sequência principal Isso imaginava-se Que era o que acontecia Que elas começavam aqui E daí elas iam para lá Mas não Elas estão em algum ponto Da sequência principal E daqui Elas vão evoluir Vão formar gigantes Vão fazer supernovas Vão formar buracos negros Isso daí nós vamos falar mais Na aula Da semana que vem O que acontece Com a evolução estelar Ok Então pessoal Eu tenho mais uma pergunta De enquete Para vocês Agora Se vocês tiverem Uma calculadora aí Podem tentar usar Ou vocês podem Chutar a resposta também Pessoal Alguém sabe me dizer Qual que é a densidade Da água Um É Um que unidade Um grama por centímetro cúbico Um grama por centímetro cúbico Ou um quilograma por litro Ok Perfeito pessoal Então eu estou dando aqui Para vocês Valores da massa do sol E do raio do sol Vocês sabem que Densidade é massa Dividido pelo volume Óbvio que o sol É muito quente Se eu colocasse ele na água Se isso fosse possível A água ia evaporar Mas se eu considerar Somente A densidade do sol Eu quero saber Se ele flutua Ou afunda Na água Lucas Pode colocar a enquete Para o pessoal Pessoal Vale chutar Vale tentar fazer a conta Vamos dar aí Dois minutinhos Para vocês responderem E aí E aí Obrigado. Pessoal, eu acho fantástico ver a enquete, que vocês não estão vendo o resultado, ou estão vendo? Ah, sim, vocês estão vendo, porque vocês estão vendo a minha tela, né? Ok. Não, a gente só está vendo a sua apresentação. Não, não dá para ver. Ah, tá, ok. Eu estou vendo, eu vejo os que estão, quem está ganhando. Uma hora é um que está ganhando, outra hora é o outro que está ganhando. Ok, pessoal, então, última chamada, quem quiser colocar a sua resposta na enquete, vamos encerrar daqui a pouquinho. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Lucas, pode encerrar. Ok, então, foi apertado, certo? Ficou bem apertado se flutua ou afunda na resposta. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal, no chat, quem calculou a resposta? Da outra vez eu perguntei quem tinha chutado a resposta. Quem tentou calcular a resposta? Ok. Então, vocês não estão muito bons de chute hoje, porque o sol afunda na água. O sol tem uma densidade de aproximadamente 1.4, comparando com a densidade de 1 da água que vocês falaram para mim. Então, o sol, na verdade, afunda. De novo, quem não teve tempo para fazer a conta? Depois que a gente termina a aula, pegue uma calculadora, tenha cuidado aí com as potências de 10, transforme grama, quilômetro, para dar... Para dar a unidade que vocês querem usar, e vocês vão... O volume é aquele... Vão conseguir conferir essa resposta que eu dei para vocês. Ok. Então... Peraí, vamos lá de novo. Ok. Pessoal, vou dar uma olhada agora, rapidinho, nas perguntas do slide, para ver se vocês têm perguntas que vocês querem que eu responda a respeito desse comecinho aqui que a gente está tendo. Ok. Tem algumas perguntas gerais aqui, que eu estou vendo, que eu posso responder depois. Tem várias perguntas a respeito de órbita e de planetas. Não estou vendo, no momento, perguntas sobre essa parte de estrelas. Então, a gente volta para olhar as perguntas daqui a pouco, ok? Eu tenho uma sobre estrelas, que eu coloquei lá. Então, o nosso próximo tópico aqui é a respeito de como medir distâncias em astronomia, em astrofísica. Eu preciso saber... Peraí, alguém está tentando falar comigo ou não? Eu estou vendo no chat aqui. Se pode fazer perguntas gerais no final pelo microfone. Pode, pode sim. No final, a gente vai abrir para fazer perguntas no microfone também. Então, agora eu quero saber como que eu meço distância. Porque, para eu saber o que eu estou estudando, eu preciso saber aonde estão esses planetas, aonde estão... Ups! Ah, peraí, 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 peraí. Ok, vocês estão falando comigo e eu não estou escutando vocês. Ok, só um momento. Vamos tentar resolver aqui o problema técnico. Ok, pessoal, vamos testar. Alguém fala comigo? Oi? Opa! Oi? Se alguém está falando comigo, eu continuo não escutando. Bagri? Ô, Jaérico. É, Lucas, você pode testar se eu estou ouvindo o microfone ou não? Não. Não escuto ninguém. Estou falando. Tentando de novo? E nada. Alô? Bagri? Ah, peraí. Ok, testando de novo, por favor. Alô? Oi, agora eu escuto vocês. Ah, a senhora. Oi! Alegria! Opa! Pelo, bagri. Peço desculpa, peço desculpa. Deu aqui um problema no fone de ouvido e o speaker do meu computador. Então, deixa eu voltar um pouco para trás. Alguém tinha falado comigo e eu não escutei? Eu tinha feito uma pergunta sobre estrelas lá na plataforma. Ah, lá no slide. Tá ok. Bom, como eu não achei a sua pergunta imediatamente, você quer falar a sua pergunta no microfone? Ah, pode ser. Eu queria perguntar por que a massa de uma estrela meio que determina o que ela vai virar no fim das contas. Tipo, depois que ela morrer. Tá certo. Ok. O que a massa é um fator determinante? Essa é uma pergunta ótima. E, pessoal, desculpa de novo pelo problema técnico aqui. Eu posso sair falando até o fim da aula, mas eu vou me sentir meio solitária se ninguém falar comigo. Então, muito melhor ouvir vocês também. Por que a massa é um fator determinante? Então, o tamanho das bolinhas aqui no meu diagrama também está relacionado com a massa das estrelas. Certo? Então, essas que estão aqui, que são mais brilhantes e mais quentes, elas são maiores. E essas que estão aqui, são menos brilhantes, são mais frias e são menores em massa também. E daí o que acontece é que as estrelas que são maiores, elas têm mais massa, elas têm mais material. Elas conseguem, vamos dizer assim, queimar combustível numa taxa mais alta. Então, a evolução delas vai ser mais rápida. As que estão aqui embaixo, as reações nucleares que acontecem nas estrelas têm, vamos dizer assim, menos combustível. Então, elas acontecem numa taxa mais lenta. Essas estrelas aqui em cima têm um ciclo de vida muito mais rápido do que essas estrelas aqui embaixo. E também a quantidade de massa que eu tenho vai ser determinante para eu saber se eu vou ter massa suficiente para formar um buraco negro ou não. Mas isso é para a semana que vem. Eu tomei numa mão levantada. Pedro Lucas, quer fazer uma pergunta? Opa, sim. Diga. As estrelas de nêutrons, elas continuam fazendo fusão nos seus núcleos? As estrelas de nêutrons não geram energia da mesma maneira que o Sol. Você está pensando, provavelmente, nas reações nucleares que acontecem dentro do Sol e que fazem o Sol brilhar, não é verdade? Sim. Então, uma estrela de nêutrons não faz mais isso. Uma estrela de nêutrons não tem átomos de hidrogênio para transformar em hélio. Mas eu posso falar um pouco mais a respeito de estrelas de nêutrons na semana que vem, quando a gente falar sobre o que acontece quando as estrelas morrem. Ok? Ok. Obrigado. De nada. Breno, eu estou vendo que você levantou a mão, vai ser a última pergunta que eu vou pegar aqui antes de passar para o próximo tópico. Breno, qual é a sua pergunta? Obrigado. Existe alguma densidade mínima para a formação de uma estrela? Uia, essa é uma ótima pergunta e eu não sei qual é o valor, mas você tem razão, existe uma densidade mínima, sim. Porque se eu pensar numa nuvem de gás, tá certo? Uma nuvem de gás não é uma estrela. Ou melhor, toda estrela é formada de gás, mas nem toda nuvem de gás forma uma estrela. Por exemplo, a gente falou de Júpiter na primeira metade da aula. E Júpiter é um planeta gasoso, mas não é uma estrela, porque Júpiter não brilha. O mecanismo que faz a estrela brilhar não está funcionando em Júpiter, porque ele não tem massa suficiente para ter uma densidade suficiente para começar a fazer essas reações nucleares. Porque os átomos não querem se fundir, eu não quero fazer fusão sem ter energia suficiente para começar essa reação. Isso daí vai vir de aumentar a densidade e aumentar a pressão quando eu tenho mais massa na minha estrela. Então, eu não sei qual que é a densidade mínima para isso começar a acontecer, mas essa é uma pergunta que eu poderia buscar a resposta. A gente pode procurar, por exemplo, depois quanto que vale esse valor. Beleza. A gente pode achar uma pergunta, Breno. Obrigada. Ok. Então, vamos agora continuando. Eu já me atrapalhei aqui com os slides, vocês já viram o próximo slide. E eu estava começando a falar de como medir distâncias astronômicas. É difícil, porque coisas muito grandes, eu não posso ir lá com uma régua ou com uma fita métrica e começar a medir. Então, o primeiro exemplo de uma distância grande que eu tenho que medir é a medida do raio da Terra. E isso daí, por exemplo, vocês podem já ter visto que o raio da Terra foi medido na Grécia Antiga pelo Eratóstenes. E como que ele fez isso daí? É um exemplo muito bacana de aplicação de geometria e trigonometria. E, aliás, geometria, desculpem, astronomia tem muita geometria. Muito, muito mesmo. Como foi medido o raio da Terra? Contaram para o Eratóstenes que num determinado dia do ano, em uma determinada cidade no Egito, se um poste, tipo um poste de luz, não projetava sombra. Ou, por exemplo, um poço, como um poço de água. Se eu olhasse dentro desse poço, nesse dia, nessa hora, eu via o Sol lá dentro. É a mesma coisa. O raio de luz está vindo exatamente na mesma direção da altura do poste ou da descida do poço. Agora, isso não acontece em todo lugar, isso não acontece toda hora, isso não acontece todo dia. Então, é uma coisa especial que acontece nesse dia do ano, nessa hora. O que ele fez foi, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, medir a sombra de um poste em uma outra cidade. Então, esse daqui estava em Alexandria, esse daqui estava em Siena, duas cidades no Egito. Supondo que isso daqui acontece, porque os raios de luz do Sol estão vindo nessa direção, e que os raios de luz do Sol chegam todos paralelos na Terra. Bom, os raios de luz do Sol, eles vão sair radialmente do Sol, né? Mas se eu estiver muito longe do Sol, eles chegam quase paralelos. Essa foi a suposição que ele fez. Daí ele fez uma trigonometria aqui, com o tamanho desse poste e o comprimento dessa sombra, para achar quanto que valia esse ângulo, certo? E daí ele sabe que o comprimento de arco é o ângulo vezes o raio. O comprimento do arco, ele contratou alguém para medir a distância entre essas duas cidades em passos. Sim, porque era o que dava para fazer na época. E daí ele multiplicou essa distância, desculpem, ele pegou essa distância, dividiu pelo ângulo e achou o raio da Terra. E a precisão do resultado que ele obteve, medindo a distância em passos e fazendo as aproximações dentro da precisão da medida que ele conseguia fazer, é aproximadamente só 10% de erro. Então ele chegou num resultado muito bom. E vejam que desde lá da Grécia Antiga, a gente já sabe não só que a Terra é redonda, mas sabe até o tamanho do raio da Terra. O dia que dá para fazer essa experiência é 21 de dezembro, aproximadamente, pode ser um dia a mais ou um dia a menos, quando for o solstício de verão. E você tem que fazer isso numa cidade que esteja em cima do trópico, o trópico de Capricórnio, por exemplo, para quem está no Brasil. E São Paulo, a cidade de São Paulo, está muito perto do trópico de Capricórnio. Então quem morar em São Paulo, se lembrar no dia 21 de dezembro, se for o dia do solstício de verão, vai conseguir ver que, bom, não tem mais horário de verão, né? Então vai ser ao meio-dia mesmo, ao meio-dia no solstício de verão, os postes de luz não projetam sombra. E eu acho isso muito bacana de ver. Ok. Agora, isso foi para medir o raio da Terra. Já é meio complicado. Como que eu vou medir distâncias maiores ainda? Por exemplo, como que eu vou medir a distância até uma estrela? E aí o que a gente usa é o que se chama paralaxe. E a paralaxe é o seguinte. Nesse diagrama aqui, eu tenho o Sol e eu tenho a órbita da Terra ao redor do Sol. Eu tenho os dois pontos mais distantes aqui. Então solstício de verão e solstício de inverno. E eu tenho uma estrela aqui que está longe e eu quero medir qual é a distância da Terra até essa estrela. Eu tenho outras estrelas que estão mais longe ainda, bem mais longe. O que que acontece? Se eu medir a posição dessa estrela a partir da Terra nessa época do ano, eu vou ver a estrela, mas eu vejo como se ela estivesse aqui. Se eu medir a posição dessa estrela, seis meses depois eu vou ver essa estrela, mas eu vou ver como se ela estivesse aqui. Então essa estrela que está pintada de cor de rosa, ela muda de posição em relação às estrelas mais distantes. De acordo? Por causa do ângulo e da direção que eu estou vendo. Agora, esse ângulo aqui é o ângulo da paralaxe. Eu consigo fazer um triângulo aqui, certo? A base é a distância da Terra até o Sol, a altura é a distância até a estrela, e esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui, sim? Então, no meu triângulo retângulo, a tangente desse ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Isso é o que a gente vai usar para fazer esse cálculo. A distância da Terra até o Sol é o que a gente chama de uma unidade astronômica. É uma unidade importante para a gente trabalhar em astronomia. E aproximadamente 150 milhões de quilômetros ou 8 minutos-luz. Quer dizer que o tempo que leva para a luz do Sol chegar até a gente é 8 minutos. Voltando aqui para o nosso triângulo, tangente do ângulo é uma unidade astronômica dividido pela distância que eu quero calcular. Se esse ângulo é pequeno, o valor da tangente é aproximadamente igual ao valor do ângulo se eu estiver medindo o ângulo em radianos. Todo mundo já viu ângulos em graus e em radianos no ensino médio? Sim? Ok. Legal. Então, vocês sabem que para transformar radianos em graus, eu tenho que multiplicar por 180 e dividir por π. Agora, se eu quiser mudar de graus para minutos e segundos de arco, então, não segundos de tempo, mas segundos de arco, eu tenho que multiplicar por 3.600. Então, se eu disser que esse ângulo é 1 segundo de arco, eu coloco aqui na minha fórmula e eu vou descobrir que essa distância é 2 vezes 10 a 5ª unidades astronômicas ou 3.26 anos-luz. E esta distância aqui é o que eu defino como sendo um parsec, que é distância por segundo de arco. É isso que quer dizer. E além de usar anos-luz, a gente usa muito essa unidade de parsec para medir distâncias em astronomia. Então, atenção, quanto mais longe tiver essa estrela, menor vai ser esse ângulo. De acordo? Por exemplo, se eu usar essa mesma técnica para achar a distância até a Lua, e isso daí foi feito, esse ângulo vai ser muito maior. É muito mais fácil de medir. À medida que as estrelas ficam cada vez mais longe, o ângulo fica cada vez menor, é mais difícil de medir. Eu consigo usar essa técnica até uma distância máxima de aproximadamente 10 quilo parsec, 10 mil parsec. E essas são distâncias que ainda estão dentro da nossa galáxia. Uma coisa interessante é que, para usar esse método aqui, para calcular a distância até uma estrela, eu preciso saber quanto que vale a unidade astronômica. E o que eu não estou contando para vocês é como foi determinada a unidade astronômica. Isso vocês podem pesquisar depois. Essa figurinha aqui indica como que isso foi feito, mas eu não vou contar para vocês. Isso vocês podem, se tiverem interesse, ver depois como que foi feita a determinação da unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol. Ok. Então, pessoal, a gente passa agora para a nossa próxima discussão em grupo, onde eu gostaria que vocês pensassem como eu vou medir a distância de uma estrela se ela estiver longe demais para eu usar a paralaxe. Por exemplo, eu vejo uma estrela que está em outra galáxia. Como que a gente vai fazer essa medida? Então, da mesma maneira que vocês fizeram a discussão em grupo da primeira parte da aula, vocês vão fazer a discussão em grupo dessa parte aqui, vocês vão para as salinhas, vocês vão escrever a resposta, colocar na planilha, e a gente vai finalizar tudo daqui a 10 minutos ou menos tempo, se vocês precisarem de menos tempo. Oi, quem está falando comigo? Ah, pode me chamar de Matheus, moço. É o meu nome, pelo menos. Oi, Matheus. Eu não entendi muito bem o que é para fazer. Ok. O que é para fazer agora é uma discussão em grupo. Matheus, você estava na primeira parte da aula? Estava. Ok. Então, vocês vão de novo para as salinhas, discutir em grupos de cinco alunos. E eu gostaria que vocês pensassem como que eu vou fazer para medir a distância até uma estrela se ela estiver muito longe. Certo? Eu falei para você que o método da paralaxe funciona, mas não funciona para estrelas que estejam arbitrariamente longe, porque aquele ângulo vai ficando cada vez menor, cada vez mais difícil de determinar. Aquele ângulo vai acabar sendo praticamente zero, e eu não consigo mais medir o ângulo, daí eu não consigo mais medir a distância. Então, eu gostaria que vocês discutissem entre si como resolver esse problema, se eu quero saber a distância de uma estrela que está longe demais para usar a paralaxe. E, de novo, isso daí tem jeitos diferentes de fazer e tem muita pesquisa sendo feita hoje em dia para tentar responder essa pergunta. Tem maneiras diferentes. Então, não tem só uma resposta certa. E existem métodos que ainda estão sendo desenvolvidos. Então, é uma questão de criatividade também, porque vocês podem tentar pensar num problema que ainda é em aberto. Ok, Matheus? Está mais claro? Entendi, valeu. Estamos juntos. Desculpa atrapalhar. Imagina, não tem problema. Pessoal, rapidinho. Cecília, oi. Oi, Marcelo. Fala comigo. O que é quanto menor o ângulo, maior a distância? Opa, deixa eu voltar um pouquinho para você ver aqui na figurinha. Se eu pegar, se eu fizer a mesma figura, mas eu trouxer essa bolinha aqui para baixo. Aqui no meio. O ângulo vai abrir bastante, né? Conseguiu visualizar? Sim, estou vendo. Se eu pegar essa bolinha e eu colocá-la mais para cima, o ângulo vai fechar, não vai? Vai. Então, é por isso que quanto mais longe, menor o ângulo. Respondi a sua pergunta? Não deu para encaixar ainda. Tá bom. Agora o Lucas vai dar as instruções para vocês. Pessoal, rapidinho. É só para explicar o número do grupo de vocês. É o número que está à direita desse... Diz que está escrito, tá bom? Então, vai ter lá uma coisa estranha, dois. Uma coisa estranha, três, sete, vinte e dois, e assim por diante. Tá bom? Só para vocês não se perderem quanto é isso e escreverem a resposta na linha referente ao grupo de vocês. Os grupos serão os mesmos, aliás. Ok? Posso colocá-lo já, Cecília? Pode sim, Lucas. Ok. 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 O Luciano, é só você... Você deixou então ver aqui a gravação? Por enquanto, depois a gente corta também. Obrigado. Ok, então o pessoal está terminando de voltar aí. Vi que tem várias respostas na planilha, o pessoal entendeu para usar a coluna B da planilha para colocar suas respostas. Obrigada aí pela participação, todo mundo. Então, eu estou vendo várias sugestões de métodos para a gente determinar essas distâncias. Por exemplo, tem gente falando que se a estrela está mais longe, o brilho dela é menor. Então, se eu souber o brilho da estrela e eu ver ela menos brilhante ou mais brilhante, eu sei se ela está mais perto ou menos perto. E isso, com certeza, sim, é um método que é utilizado. Tem gente falando de head shift, por exemplo. Head shift é um efeito Doppler. As frequências da luz da estrela são desviadas para o azul, se ela está vindo em direção a gente, frequência maior, ou para o vermelho, se ela está indo mais para longe da gente, frequência menor. E isso daí vai estar relacionado, na aula da semana que vem, com expansão do universo, head shift cosmológico, não é o movimento da estrela, mas é a expansão do universo. E sim, head shift a gente usa para determinar distâncias, com certeza. Tem gente falando de estrelas variáveis, de cefeidas. Vamos ver mais a respeito disso. Tem gente falando de usar supernovas também. Os métodos são diferentes dependendo de onde estão as estrelas que eu quero medir. Se elas estão muito longe, eu posso usar, por exemplo, um método de supernovas. Se elas estão em uma distância mais intermediária, eu posso usar, por exemplo, um método de cefeidas. Essa questão do brilho da estrela ser menor quando ela está mais longe é super importante. Eu gostaria de perguntar de novo se eu tenho representantes de dois grupos que gostariam de falar com a gente a respeito da discussão que os grupos fizeram. Se tem algum grupo que gostaria de abrir o microfone e contar para a gente o que discutiram, por favor, levanta a mão. Ok, eu não estou vendo mãos no momento. Existem também alguns grupos que falaram de lentes gravitacionais. Alguém de um grupo de lentes gravitacionais gostaria de levantar a mão? Oi, estou vendo a Nayara que levantou a mão. Nayara, você gostaria de falar com a gente? Então, o meu grupo, a gente estava pensando se dava para medir a distância por meio das ondas gravitacionais. Então, a gente ficou com dúvida sobre isso. Nayara, dá sim. Dá sim. Esse é um outro jeito de medir distância e isso é, vamos dizer assim, ciência de ponta que está sendo feita agora. Porque se você sabe com a medida das ondas gravitacionais, você tem a medida da distância até o objeto que você está vendo com incerteza, certo? Mas dá sim. Dá para medir porque a gente consegue, com a medida de ondas gravitacionais, ter uma ideia da massa do objeto e a massa dá uma ideia da amplitude dividido. Desculpa, a amplitude da onda aumenta com a massa do buraco negro. Então, o buraco negro maior vai ter uma onda com uma amplitude maior, mas a amplitude diminui com a distância. Se está mais longe, a amplitude vai ser menor. Então, a gente consegue sim combinar essas duas coisas para usar ondas gravitacionais para medir distância. Dá sim. Tinha uma outra mão levantada. Oi, Kêmely. Desculpa, falei seu nome certo? Sim. Oi, Kêmely. Oi. A gente tinha pensado no método paralaxe. Eu não sei se é assim que se fala. Paralaxe. É assim mesmo. De usar no telescópio, sabe? Para fazer a medida do ângulo e, depois de seis meses, medir novamente. Aí, teve uma pergunta que teve lá que eu também fiquei muito na dúvida. que se a gente usasse para medir tanto no telescópio quanto ao olho, o brilho que a gente enxerga para calcular o ângulo, daria certo? Oi, Kêmely. Dá para fazer ao olho, sem telescópio. Mas aí, a minha medida vai ser menos precisa. Eu só vou conseguir usar o método para estrelas que estiverem bem perto. Na verdade, eu vou conseguir usar o método para a Lua, sem usar o telescópio, porque a Lua está bem mais perto do que as estrelas. Usando o telescópio, eu consigo medir ângulos menores e distâncias maiores. Dá para usar a paralaxe e ver distâncias mais longe se eu usar telescópios melhores e se eu conseguir usar uma base do meu triângulo maior. Quanto maior for a base do meu triângulo, mais longe eu consigo ver também. Então, tem jeito, sim, de melhorar a medida da paralaxe. Aqueles 10 quilo parsec que eu falei para vocês, não é só usando a figurinha do diagrama. É usando telescópios melhores e aumentando essa base também. Desculpa, interromper. Não, pode continuar. A gente pensou também se usasse uma outra estrela mais próxima como ponto de referência. Sim, isso daí tem bastante a ver com como isso é feito em cosmologia, porque eu tenho que calibrar as minhas distâncias. Eu consigo medir a distância até uma estrela. Eu sei que as outras estrelas naquele grupo estão na mesma distância. Eu consigo usar a relação entre distância e alguma outra medida para saber onde estão outras estrelas mais distantes. Isso eu tenho mais um slide que vai ficar mais claro. Mas sim, com certeza a gente usa as estrelas que estão mais próximas, que a gente consegue medir a distância, para calibrar a distância para as estrelas que estão mais longe. Ok, obrigada. Obrigada a você, Kemi. Oi, vejo a mão da Helena. Oi, dá para me ouvir direitinho? Sim, sim. Uma dúvida que surgiu enquanto discutia é se daria para ver isso comparando a posição da estrela com um telescópio que está aqui na Terra e um telescópio que está na atmosfera e, sei lá, fazer alguma coisa a partir da refração, talvez. Helena, o que dá para fazer é o seguinte. Se, como eu estava falando, eu tenho a base do meu triângulo. Se aumentar a base do meu triângulo, eu consigo medir distâncias maiores. Então, se eu coloco o meu telescópio em órbita, ele vai estar mais longe também, certo? Porque ele vai sendo arrastado junto com a Terra. Se eu tiver, se você está pensando em medidas usando comprimentos de onda diferentes, telescópios diferentes, certo? Isso daí vai, por exemplo, me ajudar, sim, se eu conseguir fazer espectroscopia. Porque se eu consigo determinar o comprimento de onda das linhas e eu consigo determinar o quanto que elas estão deslocadas por causa do head shift, por exemplo, cosmológico, eu tenho uma medida da distância também. Então, parte disso daí, usar telescópios diferentes vão ajudar. Muito obrigada. Obrigada a você, Helena. Pessoal, estou vendo a mão da luz. Vai ser a última mão e daí a gente passa para o slide para aprender mais a respeito das cefeidas. Lúcio, pode falar. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Oh, desculpa. Não, sem problema. O meu questionamento é o seguinte. A questão foi levantada sobre a respeito de, além do paralaxe, qual seria o melhor método de medida à distância? No entanto, que foi comentado, além das ondas gravitacionais, que, a meu ver, seria o método mais eficiente, pelo fato que, como a gente sabe, toda luz que incide no material, uma parcela dele vai ser absorvida e reemitida. E a gente sabe que o universo está repleto de nuvens de gases e poeiras. Então, o meu questionamento é o seguinte. O ato da gente medir um corpo, uma estrela, uma grande parcela, ou se tem uma porcentagem desses dados, não serão perdidos na hora de captar e analisar esses dados? Com certeza. Isso daí é um ponto super importante. A estrela que está mais longe não só aparece mais fraca por estar mais longe, mas também porque você tem a absorção dessa radiação ao longo do caminho. Então, existem, inclusive, áreas da astronomia que usam esse efeito para aprender mais sobre o material que está entre nós e outras estrelas. Por exemplo, o que existe no meio intergaláctico, o que existe no meio interestelar. E a gente tem modelos para entender o que acontece com as propriedades desse material, quanto de luz que eu espero que eu vou perder, certo? Não só eu vou perder no brilho, mas vai mudar também a frequência, e também muda a frequência. Se a luz passa por uma nuvem de poeira, ela desvia para o vermelho também. Então, esses efeitos são importantes, sim, e eles mostram que as medidas de verdade são complicadas. A gente tem que levar tudo isso em conta para não chegar num resultado errado. Então, isso é super relevante, sim. Certo. Obrigado, professora. Obrigada a você. Ok. Pessoal, então, como prometido, eu tenho mais um slide aqui para vocês, que é, muita gente falou a respeito das cefeidas, e como eu achei que isso ia acontecer, eu achei que valia a pena a gente aprender um pouquinho a respeito do que essas estrelas fazem. E o que que são as cefeidas? Então, as cefeidas são estrelas muito brilhantes, dá para vê-las até uma distância muito grande, e elas são estrelas variáveis. Então, o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, nesse mais um diagrama, é que, aparentemente, é como se a estrela encolhesse e expandisse, ficasse menos brilhante, mais brilhante, e isso acontece periodicamente com um período que dá para determinar muito bem. Além disso, o que acontece é que essa luminosidade e esse período estão relacionados. Então, a estrela que é mais brilhante vai ter um período maior. A estrela que é menos brilhante vai ter um período menor da soscilação. Então, como eu tenho essa relação entre período e luminosidade, eu posso usar essas estrelas como velas padrão. O que que é uma vela padrão? Quer dizer que eu sei qual que é o brilho de verdade dela, porque eu consigo medir o período. Eu meço o período, eu coloco nessa relação, eu sei qual que é a luminosidade da estrela. Se ela parece que está mais longe, desculpem, se a luminosidade é menor do que eu determino através dessa relação, é porque ela está mais longe. Certo? Então, é essa a noção de vela padrão que eu posso usar com as cefeidas para determinar distâncias. De novo, eu pego cefeidas muito próximas. Uso o resultado delas para ajustar essa reta, com as que estão próximas. Daí, eu observo uma que está mais longe, eu quero saber qual é a distância. Eu meço o período, comparo com o valor que ela deveria ter, e a diferença me dá a distância até elas. Pessoal, deu para entender a ideia? Sim, ok, legal. E isso daí, como eu falei para vocês, eu uso para continuar calibrando a minha medida de distâncias cada vez mais longe. Cefeidas me deixam ir até 30 ou 40 megaparsec. Mais longe do que isso, eu vou precisar de supernovas, como teve gente que falou. Isso daí é o que se chama a escala de distâncias cósmicas. Em inglês, eles chamam de escada, na verdade. E cada medida de distância que eu uso para calibrar a próxima é um degrau. Então, as cefeidas são o próximo degrau dessa escala. A primeira estrela cefeida foi descoberta por um inglês, chamado John Goodrich. E foi muito interessante porque ele era astrônomo, ele era pesquisador, e ele tinha uma deficiência. Ele era surdo, consequentemente, ele era mudo também. E ele teve essa deficiência porque ele ficou doente quando ele era muito criancinha. E ele sempre teve a saúde muito frágil, e ele morreu quando ele tinha 20 e poucos anos. Ele nem ficou sabendo que, dias antes dele morrer, ele foi eleito para a academia de ciências na Inglaterra, com uma honra, uma distinção pelo trabalho científico que ele vinha fazendo. Mas isso daí é interessante para mostrar que, mesmo na época, ele tendo uma deficiência, isso não impediu que ele trabalhasse na ciência que ele queria fazer e contribuísse de uma maneira muito fundamental para o estudo de astronomia. Um tempo depois, umas décadas depois, mais dessas estrelas foram descobridas pela Henrietta Leavitt, que está aqui. Isso numa época em que mulheres não eram professoras na universidade, não tinham título de doutorado, mulheres tinham que ficar em casa. Mas no observatório da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, vocês estão vendo aqui nessa figura? Quantas mulheres têm aqui nessa figura? São todas mulheres menos o professor que está aqui. Todas essas mulheres, na década de 1890, todas elas eram astrônomas. Porque o diretor do observatório descobriu que astronomia, na época, era um negócio muito complicado, porque você tinha as fotos preservadas em placas de vidro que tinham que ser analisadas a olho. E as mulheres faziam um trabalho muito melhor do que os homens nessa análise. Elas eram mais cuidadosas, os dados analisados pelas mulheres eram melhores. Então, nesse observatório, eles criaram uma equipe de mulheres para fazer esse trabalho. E muitas dessas viraram astrônomas famosas, inclusive a Cecília Payne, que apareceu lá atrás, na nossa aula. A Henrietta Leavitt é essa daqui. Essa que está aqui no meio foi uma das primeiras a trabalhar no observatório. E eles tiveram, dessa maneira, a condição de dar a possibilidade para as mulheres que estudavam física e matemática e astronomia tão bem quanto os homens e que queriam trabalhar como astrônomas. Era, na época, praticamente o único observatório, o único lugar onde as mulheres podiam trabalhar. Então, com isso daqui, a gente termina, pessoal, o que eu tinha para a nossa aula de hoje. E a gente pode, quem tiver tempo, quem tiver interesse, a gente pode ficar mais uns minutinhos para responder outras perguntas. Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui. Só aquela duvidazinha, eu estava com aquela duvidazinha lá do esquema, lá do ângulo, quanto menor o ângulo, maior a distância, é isso mesmo? Quanto menor o ângulo, maior a distância, é isso mesmo. Ok. Se você tiver dúvida, faz depois o desenho. No caso, você pode olhar o diagrama e coloca a estrela mais para cima e mais para baixo e faz o desenho dos ângulos outra vez. Ok. Ok. Eu estou vendo algumas mãos levantadas. Estou vendo três mãos levantadas, a Larissa, Amanda e Júpiter. Vou pegar as perguntas de vocês antes de ver as perguntas que o pessoal colocou no slide. Pode ser? Eu não sei quem levantou a mão primeiro de vocês. Na minha lista, Larissa está primeiro. Larissa. Ok. Primeiramente, parabenizar pelas aulas. Muito conhecimento repassado aqui, tenho certeza que é o que todo mundo pensa. Então, obrigada pela disponibilidade. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas visto que tem mais pessoas, então, eu vou fazer só uma. Ainda sobre o último assunto que você citou aí, eu vi que apareceram algumas mulheres no slide e que tem muita menina por aqui. Sabe, eu passei por alguns eventos e às vezes eu me sinto muito solitária. Aqui não, tem muita menina. Inclusive, uma das equipes que foram sorteadas aí para a gente entrar, tinha só menina e depois entrou um menino. E eu queria saber quais são os seus conselhos. Tipo, primeiro, se você quiser falar, eu sei que é um pouco mais pessoal, mas se você passou por alguma dificuldade na carreira em ciência exata, sendo mulher, por ser mulher, claro que eu acredito que sempre tenha, né? Mas se você quiser falar sobre isso, e algum conselho que você tiver para dar para nós, meninos, mulheres, jovens que têm interesse em ciências e que não querem desistir. Mas também você pode estender como um conselho geral, né? Para todos nós que estamos aqui. Realmente foi um prazer. Muito obrigada. E se sobrar tempo, aí eu faço mais perguntas. Mas parabéns mesmo, você é maravilhosa. É um prazer estar aqui. Obrigada, Larissa. Puxa, muito obrigada. Então, um pouco de conselho geral, um pouco de conselho para as meninas, né? Fazer ciência, ninguém falou que era fácil, né? Tem que estudar bastante, precisa. Não tem só a parte bonita e colorida da astronomia, tem muita física, tem muita matemática. Então, o conselho que vale para todo mundo, eu acho, é que precisa estudar bastante. Então, isso vale, meio que vale para tudo na vida. Em relação a ser mulher na ciência. Puxa, a verdade é que às vezes parece que falta, né? Parece que a gente olha e aonde que estão as outras mulheres. Quando eu era aluna de doutorado no Instituto de Física da USP, às vezes tinha aula, que eu olhava em volta na sala de aula e só tinha eu de menina, né? Todos os outros alunos eram rapazes, o professor era homem também e só tinha eu de mulher lá dentro. Parece meio intimida um pouco, né? Mas depende muito do campo também. Tem alguns campos de Física Teórica que tem muito pouca mulher. Tem campos de Astronomia que tem muita mulher. Depende do país também, como faz essa distribuição. E claro que no Brasil a gente pode melhorar, a gente quer ter a colaboração, quer ter a participação de todo mundo. Inclusive, todas as meninas, todas as mulheres também. E em relação a ser mulher e dificuldades por ser mulher, bom, tem muitas, dá para falar um monte de coisa, mas o mais importante, eu acho, e isso eu já falei uma vez para uma aluna minha de iniciação científica, foi que os melhores cientistas com quem eu já conversei nunca me discriminaram por eu ser mulher, certo? Os melhores cientistas com quem eu já falei sempre davam mais importância para aquilo que eu estava falando, para as ideias que a gente estava discutindo, do que para quem eu sou, se eu sou mulher ou se eu não sou, certo? Então, é importante a gente ter o resultado, ter o conhecimento e mostrar para todo mundo o que a gente pode fazer. Então, acho que isso é importante, é importante para todo mundo, né? Porque também tem uma questão de, ah, sei lá, eu vou apresentar para outras pessoas, ou eu vou apresentar para gente de outro país, mas eu sou do Brasil, não tem nada a ver. A ciência é feita por todo mundo, no mundo inteiro. E uma outra coisa divertida é que no meu grupo da NASA aqui, tem muita mulher. Então, é muito legal trabalhar aqui também por conta disso. Então, espero que isso tenha respondido um pouco a sua pergunta, Larissa, mas sempre dá para conversar mais a respeito desses assuntos. Então, vai lá, Cecília, pode continuar. Ok, então eu respondi para Larissa, tinha a Amanda e Júpiter com a mão levantada. Amanda está primeiro na minha lista. Oi. Oi. Uma perguntinha, esses slides vão ser disponíveis para a gente? Ah, eu acho que sim, eu já mandei para o Lucas e ele deve ter um lugar que vocês podem acessar os slides. E eu acho que o vídeo também vai ficar disponível, né, Lucas? Ah, sim, obrigada. De nada. Júpiter, chegou a sua vez. Bom, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Eu queria saber como foi a sua trajetória para chegar à NASA e se você teve muita dificuldade com as atas. Ok. Eu mostrei o meu caminho lá no primeiro slide, né? Eu cheguei na NASA, bom, aproximadamente 10 anos depois de virar professora na Federal da BC, na UFABC em Santo André. E não era o que eu estava procurando, certo? Não era o meu objetivo de vida, mas foi uma coisa que aconteceu. As coisas foram se alinhando, meus projetos foram mudando e foram seguindo nesse caminho. Eu não tinha dificuldade com exatas quando eu estava no ensino médio e antes disso. A minha mãe é professora de engenharia, então, para mim, não tinha muito uma diferença, assim, de, sei lá, de não ser de menina ou de não ser boa de matemática. Inclusive, quando eu estava na faculdade, no Instituto de Física, meus alunos, meus alunos nada, meus amigos tinham bastante inveja de mim porque eu podia tirar dúvida de matemática com a minha mãe, mesmo estando na faculdade. Porque levou uns anos na faculdade para eu começar a aprender umas coisas de física e de matemática que a minha mãe ainda não sabia. E até hoje, já sendo professora também e fazendo um monte de pesquisa, de vez em quando eu vou lá perguntar para ela alguma coisa que tem mais a ver com engenharia, que tem mais a ver com a área de trabalho dela. Mas ter dificuldade não é um problema, certo? Ter dificuldade, se você reconhece a sua dificuldade, você sabe que isso é uma coisa que eu preciso trabalhar melhor. Então, por exemplo, hoje em dia o que eu tenho dificuldade é com a parte de estatística. Porque essa parte não era importante quando eu estava fazendo faculdade, quando eu estava fazendo doutorado. Porque enquanto ninguém tinha detectado onda gravitacional, eu não preciso me preocupar com medida, com erro, com estatística, com nada disso. Mas hoje em dia a gente tem, sim, dados de ondas gravitacionais e eu tenho que saber fazer a estatística desses dados para poder interpretar esses resultados. Isso é uma coisa que eu nunca aprendi direito, eu nunca entendi direito e eu continuo tendo dificuldade. E toda vez que aparecem umas coisas de estatística, tem umas que eu não entendo direito, eu olho para aquilo de novo e aquela sensação de, ai, meu Deus, já vi isso antes e continuo não entendendo. Mas não tem problema. A gente continua estudando e vai melhorando e vai entendendo cada vez melhor. Então, espero que eu tenha respondido um pouco da sua pergunta. Obrigada. De nada. Ok. Pessoal, eu estou vendo várias mãos levantadas, eu estou meio na dúvida, porque eu também queria dar uma olhada em umas perguntas do slide que o pessoal colocou, então eu não queria ignorar as perguntas do slide, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar cinco minutos, perguntas do slide, daí eu volto para cá para ver as mãos de vocês. Tudo bem para vocês? Sim? E é claro que quem precisar ir almoçar, sei lá, etc., fica à vontade, né? Então, eu estava aqui com o slide, e tem várias perguntas do slide do que eu não estou ignorando, não, mas são coisas que a gente vai ver na semana que vem. Então, algumas perguntas que eu passar por cima, é porque nós vamos ver isso depois. Tem alguém perguntando aqui de buracos brancos. Buracos brancos, não tem nenhuma evidência de buracos brancos. É teoria, é uma hipótese bonita, mas a gente não tem observação, não. Roger está perguntando se tem outros pesquisadores brasileiros na NASA. Tem, sim, tem. Eu tenho menos contato com eles agora, porque pandemia, né? Está todo mundo trabalhando dentro de casa, todo mundo trabalhando por vídeo, e a gente não trabalha nos mesmos projetos, mas tem. O tamanho da nossa participação em grandes projetos, eu não sei dizer, mas tem brasileiro em todas as universidades, em todos os projetos espalhados pelo mundo, e também no Brasil, trabalhando em projetos em outros lugares. Anônimo perguntou se a gravidade não é uma força, porque precisamos estudar como se fosse. Talvez estivesse pensando aí na questão de espaço-tempo curvo, a gravidade não ser uma força, mas ser a curvatura do espaço-tempo. É verdade, mas o fato é que trabalhar com a gravidade como se fosse uma força, continua sendo muito útil, no domínio de validade, onde vale a gravitação universal do Newton, por exemplo. Densidade mínima para formar uma estrela, se eu tinha respondido. Planetas, anões que estão em planos de órbita diferente do que a órbita do Sol. É verdade, né? Isso acontece porque esses planetas anões, eles provavelmente foram capturados pela gravidade do Sol, mas eles não foram formados no plano de eclíptica, que é o que se entende a respeito dos planetas, os normais, os mais conhecidos, o sistema solar. Então, na verdade, a pergunta não é por que os outros planetas estão em planos diferentes, mas por que os planetas mais conhecidos estão todos no mesmo plano? Porque eles foram formados nesse plano. Outro anônimo está perguntando como que calcula a massa do buraco negro usando as órbitas. usa a fórmula mesmo da gravitação universal, porque ali eu vou tirar o... eu consigo ter o período estudando a órbita da estrela, com esse período, eu vou conseguir, usando aquela fórmula da força, saber quanto que vale a massa do buraco negro no meio. E tendo várias estrelas, eu também consigo usar a comparação entre as órbitas delas usando as leis de Kepler. Henrique pergunta se as leis de Kepler são empíricas. Henrique, aqui empírico, eu acho que você quer dizer que não tem uma teoria por trás, mas que eu observo na natureza. Inicialmente foi assim mesmo. O Kepler observou e chegou nessas relações empiricamente. Mas usando a teoria que a gente tem de gravitação universal, eu consigo deduzir as leis de Kepler a partir da teoria. Então elas foram encontradas empiricamente, mas eu entendo a teoria que está por trás. Larissa perguntou da excentricidade aparentemente padrão em todas as órbitas dos planetas. Tem uma variação, né? Tem uma variação de fator 2 ou mais nessa excentricidade. Então, existem efeitos causados, inclusive, pela interação entre os planetas. se eu tiver um planeta que tenta passar numa órbita muito diferente dos outros, então vamos ver que a gente está olhando o sistema solar de cima, só aqui no meio e as outras órbitas aqui. Se eu tiver uma órbita que estiver passando com uma excentricidade muito diferente, ela vai estar cruzando todas as outras órbitas. E daí a gente vai ter que levar em consideração as forças gravitacionais entre os outros planetas e essa órbita não vai ser muito instável. Eu vou ter chances maiores de colisão e eu vou ter correções e modificações nessa órbita. Então, na verdade, o fato das órbitas serem todas concêntricas, vamos dizer que é o que eu preciso ter para todos os planetas girarem em volta do Sol e não ter cruzamentos entre as órbitas diferentes. Anônimo está perguntando se dá para detectar exoplanetas por ondas gravitacionais. e eu vou dizer que sim, teve artigos que saíram recentemente. Imagino a pessoa pensando como que eu vou conseguir escrever um artigo sobre exoplanetas e ondas gravitacionais juntos e conseguiram achar um jeito. Pensaram em exoplanetas que orbitem sistemas binários de anãs brancas e vão causar uma perturbação das ondas gravitacionais das anãs brancas que vão ser detectadas pelo detector lisa espacial lá para a década de 2030. Então, dá para falar bastante a respeito disso, mas tem jeito? Tem. Tem jeito. Outro anônimo, não sei se é o mesmo, perguntando qual o maior desafio da carreira até agora. Olha, eu não sei dizer, mas eu acho que um dos maiores desafios foi o meu projeto de doutorado, porque foi um projeto de três anos e meio e foram três anos e meio trabalhando naquele projeto e foi um projeto difícil. Então, eu colocaria talvez o meu projeto de doutorado lá em cima, nos mais desafiadores que eu trabalhei. Pegar mais duas perguntas aqui, daí voltar para o pessoal que levantou a mão, para vocês não cansarem o braço de ficar com a mão para cima no zoom. Anônimo perguntando se existe algum momento em que as estrelas vão perder o equilíbrio idostático. E tem sim. Isso a gente vai ver na semana que vem, quando a gente falar de evolução estelar, quando as estrelas vão terminando de usar o seu combustível e elas têm menos pressão de gás e a gravidade começa a ser mais importante, as estrelas podem colapsar, podem explodir como supernovas, podem formar buracos negros. Então, sim, o equilíbrio hidrostático não dura para sempre, porque as estrelas têm um ciclo de vida. E última pergunta aqui, qual a relação ou correlação entre a temperatura e o material sendo fundido em uma estrela? Então, o material aí são os elementos, né? Eu começo combinando átomos de hidrogênio em hélio e daí depois essa fusão ela vai, as estrelas vão fundindo, vão formando, átomos de elementos mais pesados até chegar no ferro. Isso daí vai ter menos relação com a temperatura e mais relação com a evolução estelar. Então, porque eu tenho as reações nucleares que são energeticamente mais favoráveis de serem realizadas são as que são realizadas primeiro e depois eu vou passando para as próximas. Então, tem a ver um pouco com a temperatura, tem a ver um pouco com a composição, tem a ver também com quais são os elementos que estão disponíveis dentro da estrela. isso daí é uma parte super importante do estudo de astrofísica estelar e tem eu esqueci de mostrar para vocês o slide que tinha as referências. Eu ia falar que tinha uma das referências no slide de textos que vocês podem ler e coisas que vocês podem assistir que vão falar mais a respeito disso. Vou precisar lembrar de mostrar as referências para vocês na aula que vem. peço desculpas. Pessoal, então, voltando aqui para a tela do Zoom, eu estou vendo seis mãos, ok? Então, eu vou chamar cada um desses seis, são só cinco agora, então, eu vou chamar cada um desses cinco e daí a gente pode encerrar os últimos que ainda estão por aqui. Podem ir almoçar, eu também vou almoçar daqui a pouco. Eu vou chamar numa ordem que, eu não sei que ordem que é essa, mas é a ordem que está aparecendo no Zoom para mim, tá certo? Então, o primeiro aqui na minha lista é João Lucas. Boa tarde, Cecília. Oi, boa tarde. A minha pergunta, ela está na minha cabeça faz muito tempo, porque eu perguntei para alguns professores de faculdade e eles não deram muita atenção e eu tentei chamar alguns professores no e-mail para fazer alguma iniciação e fui ignorado por todos. Mas, assim, eu pensei sobre buracos negros e veio a ideia na cabeça de partículas entrelaçadas. Você é especialista em partículas assim? Ou, pelo menos, estuda sobre? Eu não sou especialista, não. Eu vou te dizer que uma das minhas alunas, minha aluna de doutorado, ela trabalhou com partículas entrelaçadas, com estados emaranhados também, no mestrado dela, mas foi com um outro professor. Então, eu não sei se eu vou saber responder a sua pergunta, mas você pode perguntar também. É, não, sem problema também, é só compartilhar mesmo, porque vai que te dá alguma ideia aí também, né? Mas, eu pensei assim, que se duas partículas estiverem entrelaçadas, né? Se uma for para um buraco negro, qual que é a informação que a outra vai ter, né? Eu fiquei curiosa sobre isso. Porque se elas estão ligadas, alguma coisa, eu vou ter que saber uma informação, né? Eu achei, eu achei super interessante isso que você está falando, porque a ideia é que se as partículas são entrelaçadas, a partir de uma, eu tenho informação a respeito da outra. A gente sabe que a gente não consegue tirar a informação de dentro do buraco negro, mas se uma caiu lá dentro, será que a outra sabe alguma coisa do que está lá dentro? É isso que você está pensando? É, eu pensei assim, a gente está tentando tirar a informação do buraco negro, sendo que, às vezes, é nadar contra a correnteza. E se a gente usar outros métodos, né? Eu pensei nisso. Certo. Eu acho, eu acho uma ideia muito interessante. Da onde eu entendo, a gente não consegue responder essa pergunta, porque a teoria que a gente tem, que explica efeitos como os de partículas entrelaçadas e estados emaranhados, essa teoria ainda não foi tão bem desenvolvida para ser aplicada em espaços-tempos curvos, certo? Que é o que a gente tem em volta de um buraco negro. Essas teorias, elas são mais bem entendidas, por enquanto, em um espaço-tempo plano, espaço de Minkowski, longe do buraco negro. Então, certamente, vai ter coisas muito interessantes nesse cenário que você está propondo, mas eu acho que a gente ainda não tem totalmente a teoria adequada para responder a sua pergunta. Então, isso seria um projeto de pesquisa de longo prazo para conseguir responder essa pergunta que você está interessado. Não é uma pergunta trivial. Eu pensei em algumas saídas que seria, por exemplo, eu não sei se isso poderia pelo menos unificar as quatro forças. Eu não sei, mas seria uma possibilidade, talvez. E a outra saída que eu encontrei seria, talvez, criar um buraco negro artificial e entrelaçar partículas. Eu não sei se isso é possível, só umas devagações. Teve uma época que o pessoal estava muito animado com a ideia de talvez gerar mini buracos negros no LHC, mas isso não aconteceu. Então, a gente não sabe se vai dar para fazer, se não vai dar para fazer, mas se você realmente tem interesse de estudar essa área a sério e a fundo, isso realmente dá projeto de pesquisa. João, obrigada. Tem umas ideias doidas aí, mas aí é isso. A gente vai ter outras aulas com você, não vai? Na semana que vem. Tá bom, então, deixa outras perguntas para as próximas aulas. Obrigado. Tá legal, obrigada a você, João. Jonathan? Deixa eu só interromper mais uma vez, vamos colocar assim, só um tempo para a gente também não ficar, eu acho que dez para as duas, será que a gente, mais dois minutos para a gente tentar mais doze minutinhos eu acho que a gente. Tá legal, Lucas, obrigada. Então, pessoal, eu vou tentar responder a pergunta de todo mundo, lembre que tem outros colegas na fila, certo? Mas eu gostaria de ouvir tudo o que vocês querem dizer. Então, chamando o próximo aqui na lista para mim é o Jonathan. Jonathan, não estou te ouvindo. Alô? Opa, agora eu te ouvi, eu acho. Boa tarde, vou... Boa tarde. Não vou atrapalhar ninguém. Eu estou no primeiro período do curso de ciência de dados no Rio de Janeiro e eu tenho muito gosto por astronomia, astrofísica e eu gostaria muito de trabalhar nessa área. E eu queria saber de você que trabalha na NASA e tem experiência de bastante pesquisas dessa área. Qual é a demanda que você vê da parte de análise de dados, de big data, de interpretação de dados dessa parte de astrofísica e física? Você acha que eu com o curso de ciência de dados conseguiria me especializar em astrofísica e entrar nessa área mesmo não sendo um físico ou um astrofísico propriamente dito? Olha, eu acho que a resposta é com certeza. Porque tem a... os grandes projetos têm quantidades absurdas de dados. Então, eu vejo toda semana seminário anunciado aqui que está falando de mineração de dados, que está falando de usar métodos de inteligência artificial. Tem os dados, eles têm que ser trabalhados com códigos que vão fazer aquilo virar o que os astrofísicos conseguem entender. Então, tem... existe muita... muito trabalho para extrair os dados, para analisar os dados, para descobrir onde o sinal está dentro dos dados, certo? então, com certeza isso daí e também a parte de desenvolver os grandes códigos que são usados para fazer as simulações, que são usados para fazer a análise de dados. Então, uma pessoa que tem a formação da parte de computação, que os físicos não têm, certo? e que tem o interesse de trabalhar com isso e de aprender pelo menos o básico para saber a ciência, porque se você consegue combinar as duas coisas, você vai ser um profissional que vai poder trabalhar em muitos projetos diferentes. Então, com certeza, temos sim muita necessidade de quem sabe o que está fazendo em relação à ciência da computação. Obrigado, estou muito feliz por isso. Ótima aula hoje. Obrigada, obrigada. E vai fundo, que vai dar certo. Larissa está aqui marcado para fazer pergunta. Larissa, você já fez uma pergunta antes, posso passar para o próximo? Você se incomoda? Pode, pode, eu deixo para a próxima. Tá bom. Próximo na minha lista é Abner. Oi, professora, primeiro, bom dia. Obrigado, Laura. E eu queria saber se pode usar a estefeidas para medir galáxias bem distantes. Por exemplo, pegar uma estefeida no meio e medir ela, ou se não é algo possível. Sim, sim, dá para fazer sim. Eu mostrei para vocês que as estefeidas, elas conseguem medir distâncias de até algumas dezenas de megaparsec, certo? A nossa galáxia, a gente está a uma distância de 10 quilo parsec. Então, a escala da nossa galáxia é quilo parsec, as estefeidas vão até megaparsec, é mil vezes mais longe. Então, com certeza, dá para fazer isso que você está falando e é isso que é feito mesmo. A gente identifica uma estrela na galáxia, mede a distância até ela e daí eu sei a distância até a galáxia. Ah, certo. Muito obrigado de novo, professora. De nada. Ok, próximo na minha lista é Henrique. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pela aula, uma aula muito boa, ainda mais tendo, foi três horas de aula e pareceu que foi vinte minutos. Não são todos professores que conseguem fazer isso. E eu queria saber como é trabalhar na NASA? Assim, seu primeiro dia, o que você pensou? Tipo, ah, é meu primeiro dia, meu Deus. A pergunta é divertida. Eu vou falar o seguinte, eu já tinha visitado a NASA antes de estar trabalhando lá. Inclusive, a fotinho que eu mostrei para vocês no começo foi a foto da primeira vez que eu fui visitar. E eu fui visitar para apresentar um seminário. Não fui, tipo, só visitar de crachazinho e fazer o tour lá dentro. Eu fui para apresentar um seminário para o pessoal. E daí, depois que apresentei o seminário, o pesquisador que me convidou para apresentar o seminário, ele perguntou se eu não queria, tipo, fazer um tour e ver a sala onde eles estavam preparando o telescópio James Webb e andar pelos outros lugares, etc. E eu falei, quero, quero sim, quero mesmo. E daí, eles me falaram também, ah, e tem, tem tipo, tem uma lojinha de souvenir. Você quer saber onde que é? Quero, quero ir na lojinha de souvenir também, porque eu quero levar lembrancinha da NASA para todo mundo que eu conheço e eu vou contar para todo mundo que eu fui apresentar seminário na NASA, porque lógico, né? Que responsabilidade, nossa. Mas, então, eu tinha visitado algumas vezes por um dia para apresentar seminário e daí depois eu tinha visitado durante algumas semanas que eu fiquei indo lá todo dia para trabalhar e conversar com o pessoal e etc e tal. Mas daí, depois disso, surgiu a oportunidade para eu ir lá e trabalhar e visitar durante três anos. é outra história, certo? É outra escala. E, realmente, primeiro dia para isso, vou colocar uma roupa bonitinha, vou me arrumar porque vou trabalhar na NASA, né? E é muito bacana, é muito bacana mesmo. É bacana porque tem, assim, tem a parte de teoria que eu podia estar fazendo em qualquer lugar no mundo, mas você tem contato lá o tempo todo com o pessoal que está construindo os satélites, construindo os telescópios. E eles têm um monte de coisa de divulgação de ciência que eles fazem para a gente que está lá também, certo? Então, um dia você chega para trabalhar e tem uma sala de seminário que eles tiraram todas as cadeiras e eles colocaram um mapa gigante da Lua que cobre o chão da sala de seminário inteira. E daí você pode ir andando em cima do mapa da Lua e ver que aqui pousou Apolo 11 e aqui pousou Apolo 12. Então, é muito bacana. Tem coisas muito legais e, assim, para você ter uma ideia, eu trabalho no prédio 34 do campus, do Goddard Space Flight Center. Então, tem muitos outros prédios, tem muitas outras coisas, é muito grande, é que nem se fosse um campus de universidade, bem grandão. e tem muito seminário, tem muito workshop, tem muita discussão a respeito de quais vão ser as próximas missões que eles vão fazer, quais vão ser os próximos telescópios, os próximos satélites. Então, tem muito isso de você sentar com o pessoal e ajudar a discutir quais vão ser os próximos projetos que eles vão fazer na década de 2050. Então, tem muita coisa bacana que é diferente do trabalho que eu fazia antes. Eu queria ela falar atenção. De nada. E eu tenho mais uma mão aqui que eu não sei quem é, é Moto G7 Play. Oi, professora. Oi. Ai, desculpa, eu não consegui colocar meu nome, eu sou a Eloísa. Oi, Eloísa. Então, professora, eu meio que caí nesse curso meio que de paraquedas, é que o professor Lucas, ele me dá aula de laboratório. Eu achei que seria interessante, mas eu não entendo praticamente nada de física e de matemática, então, quando a senhora passou aqueles cálculos para fazer, eu fiquei muito perdida e eu queria perguntar por onde a senhora acha que eu deva começar a estudar, porque eu me interesso muito, porém, eu não entendo praticamente nada. Ok. Eloísa, deixa eu te perguntar, você está no ensino médio, o que você está fazendo? Eu estou no primeiro ano e eu estou cursando o ensino técnico de ciências biológicas, agrárias e da saúde. Ok. Então, você está no primeiro ano do técnico. Isso. Certo. Então, o que você viu de física, de matemática, você viu até agora vindo do fundamental, certo? Sim. É física, eu não tive. Tá ok. Bom, ninguém tem muita física no fundamental, mas tem um pouco de noções e de conceitos. Olha, você tem que ver, eu não sei no seu técnico o que você vai ter de física e de matemática. Se não tiver muita coisa de física, certamente alguma coisa de matemática você vai ter. Existem livros de ensino médio que você pode pegar e você pode tentar ler, tentar resolver exercícios, falar com seus professores se você tiver dúvida. É importante tentar resolver exercícios, porque a teoria parece muito linda, muito fácil, parece que a gente entendeu tudo até a hora que a gente vai tentar resolver um problema, certo? Daí a gente descobre que faltou entender algumas coisas. Então, é importante. O que você puder ler de material, de divulgação, assistir vídeos, e daí de novo eu lembro que eu esqueci de mostrar para vocês o slide com as referências que eu vou mostrar na semana que vem, mas tem muito material legal que dá para ler, dá para ter uma formação mais geral, mas que nem você falou, vai precisar da física, vai precisar da matemática, e depende de quanto você vai querer estudar. Por exemplo, trigonometria, trigonometria vai precisar em física, vai precisar em astronomia, e aí serve qualquer livro de matemática que tenha trigonometria. Então, todas essas coisas são importantes, eu acho que talvez o principal seria você lembrar do que você viu no fundamental até agora, e se perguntar eu entendi tudo aquilo direitinho? Certo? Pensa no que você viu de matemática, tenta dar uma revisada no que você viu de matemática do ensino fundamental, e se tiver partes que você não entendeu muito bem, olha de novo, olha com carinho, tenta fazer os exercícios outra vez, para daí você ver o que vem mais para frente. espero que ajude. Ajudou muito, eu vou tentar praticar mais essa semana para na próxima aula já estar mais preparada, né, assim. Tá certo, o que acontece é que quando a gente vai falar de astrofísica, a gente precisa, eu não posso escolher, certo, não é como uma aula de matemática no ensino fundamental ou no ensino médio, que hoje a aula é de trigonometria, hoje a aula é de frações, hoje a aula é de vetores, eu preciso usar de tudo, então, às vezes, pode parecer que fica, nossa, mas é um monte de coisa diferente que eu não sei, mas você não precisa saber tudo imediatamente, você pode voltar para trás e ver cada um dos tópicos separadamente. Ah, entendi, professora, muito obrigada, ajudou bastante. Tá ok, de nada, que bom que ajudou. Lucas, acho que chegamos aqui no fim do tempo, né? Se tiver uma última pergunta, acho que a gente consegue, não sei se ela ainda está aí, a gente termina. Opa, não sei. Não sei se ela está aí ou se tem alguma outra pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Oi, obrigada pela aula, fiquei muito feliz de ter uma professora dando um curso, o Lucas sabe bem. Eu queria perguntar, eu tenho muita vontade de seguir carreira em física, mas às vezes eu tenho, eu fico muito ansiosa em relação, parece que quando você quer essa carreira, você tem que ser muito bom em tudo, em todos os tópicos. Eu queria perguntar como que é a pressão de lidar com uma faculdade tão pesada em exatas e como decidir a carreira, assim, sem essa pressão de você ter que ser a melhor na sua área, mas podendo contribuir sempre numa carreira de pesquisa. A pressão sempre existe, o que a gente faz a respeito dela e depende de cada pessoa, certo? E, realistamente, ninguém é especialista em tudo. Vou contar para vocês, eu, para preparar essa aula que eu dei para vocês hoje, eu aprendi coisas que eu não sabia, certo? Que eu aprendi e que eu coloquei na aula. Eu sei muito a fundo a respeito daquelas coisas que eu trabalho, mas quando você vai abrindo um pouco mais, e aqui eu queria dar uma aula mais aberta, mais geral, para cobrir mais tópicos diferentes, eu descobri que tinha um monte de coisas bacanas que eu não sabia e que eu fui aprendendo e que eu fui achando super legal e, nossa, eu queria ter tempo para falar de todas essas coisas novas que eu acabei de aprender para vocês. Então, assim, em todos os cursos que a gente faz, existe um mínimo que a gente precisa conseguir até para passar no curso, para não reprovar e etc. Certo? Agora, desse mínimo, para saber tudo de tudo, tem uma distância muito grande. Todo mundo se especializa, certo? E ninguém sabe tudo de tudo. eu, por exemplo, era péssima no laboratório de física. Nossa senhora! Assim, o meu grupo do laboratório era aquele que só faltava queimar o equipamento, nada dava certo no nosso grupo de laboratório. Minha primeira aula na faculdade de física foi de laboratório e daí eu descobri no primeiro dia que eu tinha nascido física teórica, que eu não tinha nascido física experimental. mas existe gente que muda de área, que fica sempre na mesma área para sempre, que muda de área porque é uma progressão natural ou de repente vira 180 graus e vai fazer outra coisa totalmente diferente, abandona a área porque achei que esse era o meu sonho e descobri que eu odeio, certo? Então tem tudo isso daí, as trajetórias são muito diferentes, tem quem abandona no curso e volta depois, tem quem faz tudo direitinho, bonitinho e segue desse jeito, tem gente que começa mais tarde, as carreiras são todas muito diferentes e são todas igualmente válidas. No final, o que importa é a contribuição que você pode dar, certo? E ela não tem tanto a ver com o... com você ter passado com 10 em todas as disciplinas. aquele mínimo que eu estava falando, por exemplo, se você vai fazer faculdade em São Paulo, vai fazer pós-graduação em São Paulo, você vai tentar pedir bolsa da FAPESP. A FAPESP pede um mínimo que é um pouquinho mais alto. Por exemplo, a FAPESP não quer que o aluno tenha reprovações durante a graduação para pedir bolsa de pós-graduação depois, certo? Então, não... Ter uma reprovação não é um problema se você quiser fazer pós-graduação, mas se você quiser pedir uma bolsa da FAPESP, aí pode ser um problema. Então, existe, claro, uma competição, vamos dizer assim, porque os recursos são limitados, ainda mais com muito corte de verba e todas essas outras dificuldades que a gente tem hoje em dia. Mas, pensa que não... A pressão sempre existe, a pressão a gente coloca na gente mesmo também, certo? Mesmo que ela não esteja vindo de fora, mas isso é uma coisa que a gente tem que lidar e que não é a última palavra, vamos dizer assim. Obrigada. De nada, Sofia. Apareceu só uma última perguntinha aqui da Bruna no chat se eu comecei a faculdade logo depois do ensino médio ou se eu esperei um ano. Eu comecei logo depois do ensino médio. Então, eu prestei vestibular. Prestar vestibular para a física é fácil, entrar na física é fácil. Sair da física formada é mais difícil do que entrar. Ok, Lucas, então acho que terminamos. Joé, então, vou colocar aqui a gravação antes de mais nada. e aí eu comecei logo